O deputado Betão, o deputado Leleco Pimentel, nós vamos fazer a abertura aqui, o procedimento tem que ser feito, depois nós vamos suspender um pouquinho só para o pessoal acabar de chegar. Hoje tem bastante atividade aqui. A número regimental declara aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência da Assistência Social da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, debater os impactos para os trabalhadores do Grupo Saúde com a criação do Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, previsto no projeto de lei 2.127-2024. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, prestando informações relativas ao requerimento número 1.669-2023, publicado no Diário do Legislativo 21 de nove de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, prestando informações relativas ao requerimento número 3.078-2023, publicado no Diário do Legislativo em 1 de nove de 2023. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator os seguintes deputados. Projeto de lei número 1.814-1.880-1.886-2023 e 1.966-2024, em turno único, deputado Betão. Projeto de lei número 3.166-3.179-2021, 566-1.755-2023, em turno único. Deputado Celinho do Citro Acel, projeto de lei número 1.785-2023, em turno único, deputado delegado Cristiano Xavier. Projeto de lei número 696, no primeiro turno, 308-2023, em 1989 e 2011-2024, em turno único, deputada Nayara Rocha. Os trabalhos estão suspensos. Passar a chamar para compor a mesa. Patrícia Albergaria Curi, vice-presidenta da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, representando Renata Ferreira Lelis, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. E representando também o Fábio Baccheretti. Baccheretti. Bom dia, bom dia. José Eli Ramos Pontes, promotor de justiça e promotor de justiça e defesa, saúde, Belo Horizonte. Por favor. Pedro Israel da Cunha, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, representando Lourdes Aparecida Machado, presidenta do Conselho Estadual de Saúde. Carlos Augusto dos Passos Martins, diretor da Associação Sindical dos Trabalhadores e Hospitais do Estado de Minas Gerais e presidente do Sindicato Profissional de Enfermagem, auxiliar de apoio de saúde, técnico operacional da saúde, analista, SIDPROS. Neuza Pereira de Freitas, diretor-executivo do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais. Deonara de Almeida Silveira, diretor-executivo do Sindicato Trabalhador de Saúde de Minas Gerais. Cristiano Túlio Maciel Albuquerque, médico da FEMIG, diretor de mobilização do Sindicato dos Médicos. Núbia Roberta Dias, diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais, secretária-executivo da mesa estadual de negociação permanente do Sistema Único Saúde. Mara Priscila Lima Gonçalves, participando da Comissão de Trabalhadores da FEMIG. Bruno Pedralva, vereador, Câmara Municipal de Belo Horizonte. Marcelino Jonas dos Santos, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais. A Steng. Pessoal, essa audiência pública, ela foi convocada a princípio pelo doutor Jean, é o primeiro signatário da audiência, deputado doutor Jean, só que ele está em viagem, mas ele empenhou todo o esforço, colocou o mandato à disposição para que essa audiência acontecesse. E também de coautoria, os deputados que assinaram para que essa audiência ocorresse, só achar aqui. Lucas Lasmar, deputada Lohana, Ana Paula, Betão, Cristiano Silveira, Leleco Pimentel, que está aqui também, Leninha, Macaé Varisto, também está em viagem, professor Cleito, Ulisses Gomes, que se encontra com o Dengue, quem mais está com o Dengue aqui? Tem mais alguém? Não, o Cleito está em outra audiência. Cleito é outra audiência, isso. E hoje está tendo, está tendo plenário, daqui a pouco, três audiências e daqui a pouco entra a reunião extraordinária também desta comissão, com a comissão do trabalho, e se a gente tiver quórum, tem que ter oficialmente as pessoas aqui. Obrigado. E caso a gente tenha quórum, a gente tem que interromper um pouquinho só para aprovar os projetos que estão aqui na comissão do trabalho e retorno. Pedir um pouquinho de paciência pessoal, os demais deputados vão chegando no decorrer da audiência. Eu só queria, inicialmente, aqui colocar que essa audiência está vindo para discutir a criação do Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, para gerir as unidades hospitalares da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que, no nosso entendimento, é uma tentativa camuflada de privatizar o sistema de saúde no Estado, passar para a iniciativa privada à gestão hospitalar. O governo argumenta que é ampliar e melhorar a qualidade do serviço, por isso está tramitando esse projeto de lei, o PL 2.127-2024, está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, nesse momento. não é novidade para ninguém que o desejo desse governo de Minas Gerais é uma tentativa de privatizar tudo que pode ser privatizado, inclusive a área do sistema de saúde e sistema de educação. Eu sou professor do Estado, nós estamos convivendo com um projeto, que é o projeto Somar, que entrega escolas estaduais para organizações sociais, para entidades privadas, na prática, que vão contratar profissionais que não são do Estado, não são nem designados do Estado e nem são concursados do Estado, ou seja, vai contratar a partir de uma, pela via CLT, mas não com o piso salarial do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, porque eles serão inscritos, estão sendo inscritos como técnicos de educação, portanto, ele cai num piso mais baixo. Então, só para a gente ter noção do que que... Bom dia. Qual que é essa situação e o interesse do Estado. Na prática, ele vai se desresponsabilizando da educação e, de certa forma, também se desresponsabilizando da saúde. E vai pagando com voucher, com coisas do tipo assim. Então, nós já tivemos outros projetos parecidos com, por meio de debate aqui no Poder Legislativo, e que, a partir da mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras, conseguiram rejeitar, rechaçar esses projetos. E o que nos estranha muito é que o governo quer fazer isso a toque de caixa. Então, o projeto já está correndo aqui, sem qualquer discussão e participação dos trabalhadores, das pessoas que mexem com a saúde, que trabalham com a saúde aqui no Estado de Minas Gerais. Está chegando aqui a deputada Bela Gonçalves, também, para a nossa mesa. Então, nada melhor do que esse debate, para a gente poder fazer essa discussão. Nós já tivemos uma discussão em uma outra audiência pública, que foi realizada, se não me engano, na administração pública, e essa audiência aqui também já estava convocada. Então, é a segunda audiência sobre o mesmo assunto. Então, para a gente... Você quer fazer as considerações agora? Então, nós vamos passar para o primeiro convidado, que é o Carlos Augusto dos Passos Martins, da Associação Sindical dos Trabalhadores e Hospitais do Estado de Minas Gerais, presidente da cadeia. Carlinhos, gente, nós temos muita gente na mesa, eu pergunto se a gente pode, em torno de cinco a sete minutos, se alguém precisar de um pouco mais de tempo, me avisa, para a gente dar condições de ouvir todo mundo e poder ouvir também as pessoas que estão aqui. Pode ser assim, gente? Então, Carlinhos, faz favor. Bom dia a todos. Tem um reloginho ali, está, Carlinhos? Está bom. Lá naquela TV. Está bom. Você vem. Bom dia a todos. Quero agradecer aos deputados, ao Betão em especial, por estar propiciando para nós essa oportunidade de trazer essa discussão aqui na Assembleia Legislativa. E agradecer aos participantes, o pessoal, inclusive, que está aqui na mesa, por estar contribuindo, por ter vindo para contribuir para esse debate que, para nós, trabalhadores da saúde pública de Minas Gerais, trabalhadores da FEMIG, é um assunto muito, muito importante. É um assunto importante, mas que não é novidade para nós. Nós estamos acostumados, infelizmente, estamos acostumados, principalmente nos últimos anos, a ter que lidar constantemente com essa situação de enfrentamento contra as tentativas que o governo Zema tem feito para tentar destruir a saúde pública em Minas. Tentativas, porque essa não é a primeira. Felizmente, temos conseguido resistir, esses anos todos, contra essas tentativas, graças, inclusive, aos aliados, os deputados, que têm sempre aberto a essas oportunidades para estarmos usando aqui como uma forma de luta. Mas agora estamos diante de mais um desafio, gente. Mais um desafio. Bom, primeiro, eu quero deixar claro para os deputados e para a sociedade, para a população, que os trabalhadores da FEMIG estão aqui presentes, nós estamos aqui presentes, porque achamos que nós seremos a primeira linha de defesa contra o sucateamento desse serviço, contra o sucateamento do serviço público, especialmente da FEMIG, aqui no Estado. Nós seremos a primeira linha de defesa para que Minas Gerais não repita as experiências de outros estados, em especial no Rio de Janeiro, onde que virou um caos a saúde pública lá, e que agora fica tentando recuperar uma coisa que poderia ter sido evitada. Mas nós seremos a primeira linha, mas não a única. é muito importante que a sociedade, os usuários do serviço público se envolvam nessa discussão. É muito importante que façam atitudes e ações para nos ajudar nessa luta. Porque sabemos que sozinhos fica muito mais difícil. Não vai ser impossível, porque o governo já tentou outras vezes nos derrotar e não conseguiu. Nós vamos resistir até o último momento, mas torna mais difícil quando a própria sociedade não se envolve nessa discussão. Lembrando, e aí eu quero já destacar aqui no início, que, claro que temos preocupação, sim, com a nossa situação enquanto trabalhador, e o que pode resultar com essas mudanças que o governo quer propor, mas, mais do que a nossa situação enquanto trabalhador, nós estamos preocupados com a situação dos usuários. Porque nós, trabalhadores, vamos dar alguns jeitos, eles vão tentar camuflar ou fazer alguns ajeitos para nos agradar, mas, para os usuários, é irreversível. A consequência é vital. A piora do serviço, e é isso que vai acontecer se esse projeto for aprovado, vai significar mortes de pessoas. Não é perda de emprego, redução de salário, ou perda de algum direito. É mortes. Mortes que, atualmente, nós conseguimos evitar, com dificuldades que o serviço público passa, mas que nós conseguimos evitar porque estamos trabalhando e estamos sendo geridos por um serviço público autêntico, atualmente, através da FEMIG. Que, apesar de todas as dificuldades, não tem um fim privativista, não tem um fim de serviço que busque o lucro. Mas, passando esse projeto, e a FEMIG sendo, e os hospitais sendo entregues, a tal da SSA, o objetivo será o lucro, e não a vida das pessoas. Bom, eu queria, diante da minha fala, já que estou iniciando, e já prevendo o que, provavelmente, a FEMIG e o governo vão justificar para poder querer a aprovação do projeto, baseado tanto no que o governo mandou na mensagem quanto no que já foi falado aí na imprensa, eu queria já contrapor para vocês, principalmente para a sociedade, alguns pontos dos argumentos que o governo tem utilizado para justificar a criação dessa lei, passando a administração do hospital para uma empresa pública. Então, como o tempo é curto, vou tentar ser breve, vou pontuar o que eles consideram como necessário ou que acham que é importante com a aprovação da lei. São dois eixos que a FEMIG tem utilizado. Que, passando para a firma da FEMIG, parando de administrar os hospitais, eles terão mais agilidades em contratação de mão de obra, de pessoal, e em conseguir insumos ou materiais, ou manutenção desses hospitais. Esse é o grande argumento que a FEMIG tem utilizado para poder justificar a lei. E a FEMIG tem falado que, atualmente, eles não têm isso, por se tratar de um serviço público, que tem licitação, que tem todas umas amarras legais, que dificultam, é a justificativa da FEMIG, em administrar bem ou melhor os hospitais. Pois bem, eu vou provar aqui para vocês que, de duas uma, eu até prefiro, pelo que eu conheço, a presidente da FEMIG, a Renata, eu prefiro acreditar que não é má fé por parte dela na questão da defesa que ela faz. Não acredito que é o mesmo argumento ou justificativo e interesse que o governador Zema tem, pelo que eu conheço da Renata. Mas ela tem usado este argumento. Eu quero provar para vocês o seguinte. Primeiro, quando a FEMIG fala que, com a SSA, vai trazer mais agilidade para facilitar contratações de funcionários, que é para repor quadros, e que, com isso, melhora a assistência aos pacientes e funcionamento do hospital, mentira. Por que eu afirmo que é mentira? Porque, hoje, a FEMIG já tem instrumento que permite a contratação ágil de funcionários. Nós, hoje, na FEMIG, temos vários sistemas de contratação. Nós temos o concurso público, que seria o mais correto e mais seguro, porque a pessoa entra e fica no seu serviço. Mas aí eles falam que o concurso é demorado, de fazer processo, que é demorado. Eles têm o sistema de contratação de pessoal, que não depende de concurso, que eles podem contratar no espaço de um mês, repor o número de funcionários ou o quadro de funcionários que quiserem, igual uma iniciativa privada faz quando contrata funcionário. Então, isso não justifica que precisa passar para uma FEMIG para reter reposição de funcionários. Eles já têm esse instrumento que permite e têm utilizado. Eles têm, agora, um terceiro forma de contratação, que é através das cooperativas. Conclua, Carlinhos. Bom, só para tentar fechar. Eles têm esse processo também que hoje permite contratação de mão de obra, principalmente médicos, através de cooperativas. E que não depende de nenhum processo seletivo. Em relação à questão de material e insumo, vou ter que só dar uma esticadinha para fechar o raciocínio, a FEMIG, hoje, passa por algumas dificuldades e a Renata citou isso em algumas falas dela de reposição de material e manutenção de equipamentos. E ela justifica que é problema de licitação. Mentira. Não é problema de licitação, é questão de gestão. Para vocês terem uma ideia, recentemente, no João XXIII, tivemos um problema de ar-condicionado. Ela até citou isso em uma das falas dela, em que as cirurgias estavam sendo feitas porque não tinham ar-condicionado, estavam estragadas, que por isso que precisava botar uma firma para poder fazer reposição rápida. Por que o ar-condicionado ficou um bom tempo parado? Primeiro, a firma que faz manutenção é terceirizada. Então, não é mentira que é porque o Estado teria dificuldade de fazer. Segundo, o que constatou que o motivo que ficou um período parado o ar-condicionado foi por incompetência gerencial. A pessoa fez a reposição do material, fez a troca do equipamento e esqueceram de fazer a ligação de uma determinada chave que precisava para reiniciar. E ficou três dias com isso desligado. Porque esqueceram. Recente, precisou fazer um outro tipo de serviço, de tirar um novo equipamento que estava estragado. E, quando a firma foi acionada, ela alegou que ninguém tinha encaminhado a solicitação para eles. Nesse sentido, quero dizer, para poder tentar concluir, que é o seguinte, hoje a FEMIG tem instrumentos suficientes para poder ter uma administração ágil e competente para manter quadro de funcionários, para manter equipamentos e compra de insumos, sem necessitar de entregar a gestão para uma iniciativa privada. Se querem entregar, ou porque não estão sabendo fazer a gestão, aí é uma questão de competência, não é uma questão de instrumento, ou porque, e aí não falo o que é Renata, mas acredito que há, sim, interesse do governo em poder ter um instrumento privativista que facilita entregar os hospitais com todo o seu orçamento para os amigos, já que essa firma, quem vai indicar o presidente é o governador, e que vai poder fazer compras e contratações e pagar salário da forma que eles quiserem, o que propicia e facilita a corrupção, como foram os casos lá no Rio de Janeiro. Por isso, eu peço aos deputados que não aprovem esse PL, porque as justificativas que estão sendo tragas pelo governo e pela FEMIG não procedem. Podemos manter, sim, um serviço público de qualidade e com eficiência sendo administrado através da fundação. O papel que ela tem assumido esses anos todos e tem sido capaz de oferecer, ofertar um serviço público para a população de Minas com qualidade. E não é agora, depois desses anos todos, que vem a FEMIG falar que não consegue administrar um serviço público de saúde com qualidade para a população mineira e que, para isso, precisa entregar a outros gestores. Volto a insistir. Eu acredito, pelo que eu conheço a Renata, que ela tem conhecimento e capacidade, sim, de fazer uma gestão desses hospitais por ela mesma, enquanto funcionária pública, enquanto presidente da FEMIG, sem ela precisar transferir essa responsabilidade para uma firma privada. A princípio, isso. Obrigado, Carlinho. Esclarecedora. Esclarecedora a sua fala, Carlinho, mas, gente, se todos nós formos falar 10, 12 minutos, nós vamos ficar aqui até a tarde. Então, vou pedir para poder fazer sete minutos, para a gente ir cinco, mais dois minutos para ir concluindo. Eu vou passar a fala para a deputada Bela Gonçalves, para as suas considerações iniciais. Depois, se prepare, Neuza de Freitas. Obrigada, Betão. Bom dia, companheiras e companheiros. Parabéns às trabalhadoras e trabalhadores da saúde que defendem verdadeiramente a vida contra o negacionismo. Negacionismo esse que fez o governador recentemente passar vergonha e ser chamado a atenção pelo Alexandre de Moraes, no STF, por fazer orientações antivacina no nosso Estado. Então, queria começar essa audiência pública lembrando que essa luta não é a discussão apenas técnica de um projeto, ela é a mobilização de servidores, trabalhadores de saúde, contra o desmonte da saúde, que não é só estrutural, mas é também simbólico, porque a privatização quer destruir também a imagem dos servidores, quer destruir também a importância da ciência, quer destruir várias outras coisas. Bom, gente, eu pedi a palavra ao Betão para fazer as considerações iniciais, para cumprimentar vocês, no nome do grande companheiro Carlinhos, com quem eu tenho aprendido muito sobre a luta da saúde, também Neuza, cumprimento, os deputados que constroem com a gente essa audiência pública, Betão, Leleco, Jean Freire, que não está aqui, mas está nessa construção conosco também, para dizer que a entrada do projeto de lei na Assembleia Legislativa é um ato contínuo de uma série de atos que estão sendo tomados pela administração da FEMIG e pelo governo de Minas Gerais. No ano passado, a luta dos trabalhadores da FEMIG, que nós acompanhamos contra decretos perversos que impediam o direito de mães com filhos especiais, filhos com deficiência, terem o seu tempo considerado de cuidado e também impondo plantões adicionais, que ainda é um embrólio não resolvido e que está judicializado. Somado a isso, nós vimos decretos e autorização de gastos na ordem de 50 milhões de reais só para desenvolver um plano de privatização da saúde no Estado de Minas Gerais. Vocês lembram desse decreto? E agora, esse projeto de lei. Somado isso, há sucateamento dos hospitais, que tem sido utilizado como a grande justificativa para a privatização, como o Carlinhos colocou, é, na verdade, mais uma parte da engrenagem de quem quer transformar a saúde em mercadoria no nosso Estado. Isso é algo que nós não podemos permitir e queria reforçar aqui que vocês podem seguir contando comigo. Não tem nada mais importante que nós possamos fazer nessa Assembleia do que defender a população da doença, defender a população da miséria e defender a população dos interesses de desmonte do Estado e dos serviços que atendem a população e garantem o direito à vida. E, para finalizar, eu queria só dizer para vocês que nós estamos, essa semana e a próxima, discutindo duas pautas importantes aqui no plenário. As tentativas de desmonte do IPSENG, e também, que é mais um ataque aos servidores, e a discussão também do desvio de um recurso de R$ 1 bilhão, que foi arrecadado pela cobrança adicional de impostos pelo governo Zema no ano passado, e que era para erradicar a miséria, combater a miséria, e que agora eles querem desviar justamente dos serviços que combatem a miséria. Isso é para dizer que a saúde não está lutando sozinha contra o desmonte. A saúde está junto com a assistência, que está junto com a educação, que está junto do serviço público, lutando contra essa tentativa de destruição do Estado de Minas Gerais por uma perspectiva de Estado mínima fracassada e que só beneficia os amigos do rei, os amigos do Zema. Então, boa audiência para todas nós e seguimos na luta. Viva o SUS! Obrigado, deputada Bela. Pessoal, está passando aqui, colhendo inscrições. Nós vamos, a princípio, abrir 10 inscrições para depois das falas dos convidados aqui, para o público. Mas, caso alguém, onde tiver mais algumas pessoas, a gente inclui. Então, com a Paula, que está recolhendo. Neuza, agora Neuza Pereira de Freitas, até sete minutos. Se prepara, depois, a Mara Priscila. Obrigada, Betão. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente, deputado Betão. Cumprimento aos companheiros todos que estão aqui na plenária e que nós tenhamos um bom dia e produtivo de trabalhos. Betão, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao seu mandato, ao seu gabinete, porque, no dia 15 de março, tivemos acesso ao projeto de lei, viu, Bela, que o governo havia encaminhado aqui. Imediatamente procurei, junto com o Carlos, o seu gabinete. Solicitamos a você o requerimento de uma audiência pública, pontuamos. Imediatamente, vocês agilizaram. Carlos, também, obrigada, Marcelino, Priscila e os trabalhadores. Viemos aqui para a audiência, conversamos com todos os deputados pela importância de que fosse assinado um requerimento pela bancada, pelo bloco, viu, Bela? E todos que tiveram compromisso, viu, companheirada, com a saúde pública, com os serviços públicos e com os servidores públicos, assinaram esse requerimento. Então, Betão, muito obrigada por todo o empenho do seu gabinete, de todo o seu grupo de pessoal. Obrigado. Bem, quando nós vamos falar do novo projeto do governo, nós não podemos nos esquecer, Bela e companheirada, que a tentativa da FEMIG de privatização dos hospitais da maior fundação assistencial da América Latina iniciou-se em 2019. E nós sabemos a luta que foi contra a implementação das organizações sociais. Mas, desde o início, também eu falei, o governo teria uma carta na manga, que seria o segundo plano dele. E está aí hoje, Bela, a carta, que é a famigerada SSA. nada mais é, para quem não entende, entregar de mão beijada os hospitais públicos com dinheiro público do usuário do Sistema Único de Saúde para o grupo de empresários, inclusive para a administração. quando nós tivemos acesso à boneca, falamos a boneca desse PL, Betão, estranhamos, já está uma discussão dentro do Alberto Cavalcante. O projeto não tinha nem número ainda, Bela. Não tinha passado nenhuma comissão. Dentro do Alberto Cavalcante, com os trabalhadores, eu tenho inclusive os áudios que podem ser disponibilizados, como o novo projeto de gestão da fundação, a oitava maravilha, que já iria iniciar no Alberto Cavalcante. Os trabalhadores apavorados, então, chamamos uma assembleia e fomos dialogar com os trabalhadores. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque hoje, Betão e companheirada, nós não temos diálogo com o governo. O governo dialoga com quem ele escolhe e com quem ele aponta. Hoje nós temos, inclusive conversando hoje com o Carlos e com alguns companheiros, nós perdemos o principal acesso de debate, que é a mesa de negociação do SUS, que não existe debate, nós não temos conhecimento, inclusive de pauta, de encaminhamento, de participação, que é o processo democrático com participação dos trabalhadores, inclusive. Mas, Betão, a nossa preocupação, Bela, é ainda maior, porque as unidades da FEMIG já começaram a ser exterminadas já há algum tempo. Nós temos aí várias unidades, nós temos a administração central, que hoje praticamente não existe, não é, Cristiano? Praticamente não existe, era a administração central de fácil acesso para os trabalhadores. A luta lá foi muito grande, mas perdemos a luta. Temos dois hospitais fechados, que é o Galbo Ortopédico, por exemplo, que quando fechou em 2018, nós tínhamos uma fila Betão de 17 mil pessoas para cirurgia de ortopedia. E hoje, todos destinados para hospitais privados. Quando se fala da melhoria do serviço público e para os servidores, eu faço uma pergunta. Se o governador, o governador Romeu Zema, sabia que não tinha capacidade de administrar o serviço público, por que então ele se candidatou a governador? Por quê? Serviço público é saúde, é educação, é segurança. Aí o governador se candidata e fala assim, eu não posso administrar, não, porque eu não consigo, e muito menos os gestores que eu estou colocando ali, que está todo mundo perdido, viu, Carlinhos? Mais perdido do que tudo dentro das unidades da FEMIG, eu estou errada. Porque para quem conhece a FEMIG, para quem anda dentro da FEMIG, sabe qual é a situação que está a FEMIG hoje. Então, se não tinha capacidade, por que então entrou? Eu aprendi uma coisa. Nós temos que reconhecer. Se não está dando conta, deu espaço para quem sabe administrar. Ou eu estou errada. Eu aprendi, desde o início da minha caminhada, eu defendo, é serviço e servidores, eu não defendo pessoas. Eu não defendo o governo. Dialogo com todos. Dialogo com todos, porque o diálogo tem que ser aberto. Mas eu não pactuo. Eu não pactuo. Nós nunca tivemos hoje uma gestão betão. E você presenciou, você andou comigo em todo o processo da pandemia, das organizações sociais, você e tantos outros, inclusive Cristiano. e você conhece a realidade da FEMIG. Estou falando do Cristiano Deputado, desculpa que eu tenho o Cristiano aqui na mesa, mas você conhece também a FEMIG. E eu falo uma coisa. Para falar da FEMIG, tem que conhecer a FEMIG. Ou eu estou errada, trabalhadores? Eu não falo daquilo que eu não conheço. Você tem que ter a humildade para falar daquilo que você não entende e pedir ajuda. E eu admiro alguns gestores que quando chegam e falam eu não sei fazer, porque nós estamos aqui é para colaborar. Agora, Betão, a minha preocupação é muito maior, porque hoje, dentro dos hospitais da FEMIG, você está tropeçando a empresa privada. Você está tropeçando. A Priscila está aqui comigo. A Priscila conhece a realidade. Nós dialogamos o tempo todo que a gente faz sempre os levantamentos, não é, Priscila? Mas a gravidade hoje dentro das unidades hospitalares da FEMIG, quando se fala de forma de contratação, Betão, Carlinhos, a melhor forma de contratação chama-se concurso público. Contrato administrativo é quando é época emergencial, Betão. Hoje, tudo quanto é forma de contrato está fazendo. E isso tem um nome. E eu nem preciso dizer aqui qual é o nome. Agora, a luta e a resistência desses trabalhadores, com tudo o que está acontecendo dentro da FEMIG, com toda a perseguição, que inclusive já foi denunciado aqui, eles continuam na luta e na resistência. E sabe por quê? Porque nós somos servidores públicos, nós temos compromisso com o Sistema Único de Saúde, nós temos compromisso com o SUS, nós temos compromisso com o nosso local de trabalho e, acima de tudo, trabalhador da saúde tem compromisso com a vida. Todos os trabalhadores aqui que trabalham na área assistencial, e eu falo, Betão, com muita tranquilidade como profissional da enfermagem, técnica de enfermagem. A enfermagem, o profissional da saúde, ele trabalha com o tubo na mão. E quem não conhece o que é uma assistência, por favor, digne-se a perguntar que nós estamos todos dispostos a auxiliar. Obrigada, companheirada, estamos juntos. E não vamos parar, não, viu? Vai continuar. Obrigado, Nilson. Um abraço a todos e todas. Obrigado. Vou passar a palavra para a Mara Priscila. A Mara Priscila, desculpa aqui, participando da comissão de trabalhadores da FEMIG. Em seguida, Deonara de Almeida. Bom dia, gente. Sou trabalhadora da FEMIG. Estou no microfone? Bom dia. Sou trabalhadora da FEMIG já há 15 anos. Acho que boa parte das pessoas aqui me conhecem. A Neuza explanou muito bem, o Carlos também, ao colocar a situação de trabalhadores. Estamos vivendo um momento muito... Estamos vivendo um momento muito complexo dentro da instituição FEMIG. Como trabalhadora, da ponta, da execução do trabalho, vinha trabalhando recentemente com o processo de compras, que é o que a FEMIG justifica, com a instituição da SSA, a melhoria no processo. e é perceptível que existe um desmonte. Eles criaram, pelo que a gente percebe, um sucateamento mesmo do serviço. Não existem processos de trabalho instituídos. E, quando alguém chega querendo instituir e querendo fazer, eles retiram essas pessoas da execução do trabalho, que foi o meu caso. Eu posso dizer com propriedade, porque, na hora que você chega a executar o trabalho, que ele vai ter eficiência e ele vai conseguir comprar um material, fazê-lo de acordo com o que é necessário para chegar à ponta assistencial, eles te retiram da execução do trabalho para que esse trabalho não aconteça e para que justifique a instalação de terceirização de serviços. Mas, o que me incomoda nisso? São várias perguntas. Primeiro, a questão financeira. A gente pensando em dinheiro público, porque, para tudo isso, tem investimento de dinheiro público. Foi feito algum estudo do impacto financeiro disso? Porque eles estão gastando tanta energia para provar que eu preciso terceirizar. São tantas pessoas, gestores públicos que trabalharam comigo, que eu entendia que era realmente servidor público, gastando energia para poder provar que ele realmente não é competente. porque o que eles provam é que ele não é competente. Quando eu estou em uma instituição, presto concurso para ela, seja para administrador, seja para técnico operacional de saúde, seja para enfermeiro, seja para técnico de enfermagem, eu tenho competência técnica para estar ali. E, quando eu fico gastando energia para dizer que eu preciso terceirizar o serviço, eu não estou dizendo que eu não tenho competência técnica, que eu não consigo executar esse serviço, porque eu preciso colocar um terceiro para poder executar. outra coisa, eu fiz questão de buscar as legislações de outras instituições de saúde que já possuem o SSA, que também é uma justificativa da FEMIG para a instalação da mesma. Ele justifica o Célio de Castro, justifica o hospital de contagem, a saúde de contagem, que hoje é administrada por SSA, mas é importante que nós, como cidadãos, cidadãos que somos e como servidores públicos, a gente entenda que a SSA do Célio de Castro veio em outro momento, abertura de um hospital onde não havia como administrá-lo e aí foi instituído a SSA para administrar uma unidade nova que estava sendo aberta e contagem veio de uma gestão de organizações sociais que não deu certo, que houve comprovadamente corrupção e aí eles precisaram, entraram com uma intervenção municipal e precisaram criar uma empresa para poder administrar a saúde de contagem. Não é a resposta, não é a realidade da FEMIG. A FEMIG, ela existe há mais de 40 anos fazendo gestão pública, gestão de saúde. Eu, tem gente aqui até, né, na plateia que participou, que a gente já participou de várias discussões onde a gente buscava melhoria de acesso para o usuário e não a transformação da serviço público em instituição privada. Então, assim, são várias perguntas. quando você pega a legislação de outras, Brasília, o Hospital de Base de Brasília, que é o mais antigo, de 2014, e aí você pega a lei que institui a OSSA de lá e compara ela com esse projeto de lei do governador. É ridículo. Se você comparar, você vê que o governo está deixando pernas e deixando abertura para a corrupção, porque você não fecha as portas. e, quando você fala eu vou comprar melhor, como que é? Eu vou tirar do meu bolso e vou falar eu vou comprar com fulano de tal, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quiser? Se existe burocracia na compra do serviço público, ela existe justamente para você fechar portas e oportunidades para fazer o errado. Então, assim, é muito surreal o que o governo quer fazer, não tem resposta, as justificativas que a FEMIG utiliza não são verdadeiras e é preciso que a gente, quanto sociedade, quanto usuário, porque nenhum aqui, não tem nenhum aqui que possa dizer que não é dependente do serviço público de saúde. Não existe nenhum, por mais que esses gestores que estão lá em cima, porque é o que eu vejo quanto servidora, eles estão lá em cima e eu não preciso, precisa. Só que sabe qual é a diferença que eu vejo, já vi várias vezes e tenho certeza que vou ver, é que quando entra um parente ou alguém desses gestores dentro de uma instituição de uma unidade hospitalar, essas pessoas são beneficiadas em detrimento a toda a população. A gente não constrói saúde para um, a gente constrói saúde para todos. Então, assim, a situação que a FEMIG coloca é justamente para benefício próprio, que o governo traz, não a FEMIG, porque a fundação, propriamente dita, não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Mas esse governo quer, é sim, oportunidade de entregar para os empresários a nossa saúde e, cada vez menos, oportunizar a entrada dos usuários. Eu sou do conselho do João Paulo II e, assim, cada reunião que acontece dá vontade de chorar. São serviços sendo fechados, pessoas pouco preocupadas e pouco empáticas com a necessidade do outro. Outra coisa que me deixa em dúvida, por que começar para o hospital oncológico, hein, gente? Qual que é o motivo de começar para o hospital oncológico? Alguém já abriu a tabela do SUS e viu o repasso da oncologia? Será por qual motivo? Então, assim, isso é muito complexo e eu acho que, assim, os deputados, principalmente os de oposição, têm que analisar bem, bem detalhadamente, o motivo que está levando o governo a criar uma sociedade anônima para substituir uma fundação que já vem executando uma função e muito bem feita, apesar das mazelas que a gente sabe que o serviço público tem, mas vem fazendo com muita perfeição. Por quê? Será por quê? Como que será esse repasse? E o incentivo que foi criado agora para poder passar para a sociedade anônima, o incentivo à parte do financiamento do SUS? Só isso. Obrigado, Mara. Só para... Eu vou passar antes da Deonara. Bem rapidinho, da Deonara. O deputado Leréco Pimentel quer fazer uso da palavra, mas antes dele fazer uso da palavra... Vamos votar. Eu estou em um período aqui agora que, entre 11 horas, 11 e 15, se eu tiver quórum aqui da Comissão do Trabalho, que a gente já... Está faltando um deputado do bloco do governo. Eu tenho que paralisar, fazer as votações aqui. Então, só para o pessoal ficar sabendo, porque, às vezes, eu vou ter que interromper no meio da fala de alguém. Eu vou ser breve. Deputado Leréco. Vou ser breve. Bom dia a todas. A saúde é feminina, feminista, e é por isso que as mulheres se fazem. mas... É uma pena que quem governa o Estado deve ser filho de chocadeira. Vejam, gente. Eu sou um estudioso e militante da autogestão. Digo isso porque aqui nesta casa nós já instituímos, inclusive, duas leis. a lei da autogestão na produção social da moradia, a lei da autogestão na autonomia das escolas, da educação do campo. Mas notem, autogestão que se escreve junto e não palavras separadas, que tem princípio de solidariedade, princípio de humanidade, não pode ser de forma alguma confundida com uma ação e um serviço do Estado que tanto foi objeto de luta para que o Estado assumisse e não para que ele fosse vendido como uma mercadoria como nós estamos enxergando aqui. Este governo, em especial, é tão canalha que ele tenta fazer um jogo de palavras nesta criação do serviço social autônomo de gestão, que não tem autonomia na gestão, é pelo contrário, é uma tentativa de venda, de mercantilização da saúde, de tal modo que, quando ele coloca aqui em suas cláusulas, que colocará ali organizações sem fins lucrativos, é porque o lucro está exatamente na relação da corrupção dos fura-fila. Na venda do serviço, na instalação de clínicas, vamos falar da oncologia, na cessão desse serviço para maquinários, de pessoas que recebem aluguel, daquilo que a usura ou até o tempo já levou em consequência até da quantidade de lucro que já promoveu, de tal modo que ontem à noite nós saímos aqui também, era 20 horas, e ouvimos aqui do presidente, do diretor-presidente da Codemig, quase que uma ação de despejo contra a fila harmônica e olha que ainda tem aqui guardada a proporção alguma relação com a política pública de cultura. Agora, lutar por autogestão significa cobrir no lugar onde o Estado não pisa, onde o Estado está organizado, apontar qualquer semelhança com autogestão é além de desleal, é desonesto, é criminoso, é antiético. E eu pedi esta intervenção apenas para dizer que esse jogo de palavras nada mais é que a falsificação daquilo que ele tenta fazer com o Estado, tirar a obrigação do Estado onde o Estado tem que ter o pé até o último fio de cabelo se assim tiver. Então, este debate público nos permite saber que as pessoas até no conceito roubam de nós o direito de termos historicamente recuperado esse processo de autogestão que a gente faz lá quando a gente está na associação comunitária que a gente está na luta de uma associação de mulheres a gente luta pela autonomia política financeira e pela decisão mas aqui não é lugar da gente confundir autogestão com uma tentativa de desmonte total da política pública de saúde é apenas uma observação para que a gente não prossiga de forma alguma confundindo essa quantidade de palavra que eles tentaram mentir para criar esta privatização para a oncologia e para o sistema de saúde de forma geral em Minas Gerais eu devolvo a palavra é só para a gente também ajudar nessa nessa reflexão e reconceitualização da tentativa né de colocar uma barriga de aluguel me perdoem a expressão onde autogestão não cabe tentar colocar esse tipo de figura de linguagem para nos enganar obrigado deputado Leleco Pimentel eu vou passar a palavra para Deonara de Almeida lembrando Deonara que pode ser que eu tenha que te interromper tá depois ao Bruno o vereador Bruno Pedralva bom dia a todas e todos né trabalhadores que tiveram a coragem que reconhecem a importância da FEMIG que tiveram a coragem de enfrentar esse governo e estão aqui lutando né para que os hospitais da FEMIG continuem sendo 100% públicos eu acho e eu queria cumprimentar também né a mesa aqui em nome do Betão eu acho que é importante a gente lembrar que exemplos não faltam de que a privatização não dá certo que ela é mais cara que ela causa maior número de mortes maior adoecimento das pessoas é um serviço de qualidade né pior do que a FEMIG faz hoje né a gente viu na pandemia a importância e o papel da FEMIG foram os trabalhadores da FEMIG que né e as trabalhadoras que com muita garra enfrentaram a pandemia são trabalhadores que tem aí 15 anos 20 anos 30 anos de serviço e que foram né com garra enfrentar todas as dificuldades vindas da pandemia e nós mostramos que a gente é capaz e a gente salva a vida todos os dias a gente salva vidas e a gente os trabalhadores da FEMIG da FEMIG são tem uma expertise própria de tratar questões de saúde muito complexas né a gente atende grandes queimados a gente atende doenças raras a gente atende né a questão da oncologia a gente atende pré-natal de alto risco né bebês de prematuridade extrema e a gente salva vida a gente cria a gente produz novas tecnologias a partir do nosso trabalho e por que a gente faz isso porque a gente é concursado e a gente fica muito tempo na instituição e a gente aprende tem expertise e é isso que o governo quer acabar por que ele quer privatizar para ele ter uma força de trabalho rotativa para ele contratar os amigos que ele quiser entendeu então assim é um modelo de estado que visa transformar a saúde em mercadoria e transformar a saúde em mercadoria é provocar a morte das pessoas porque saúde não rima com lucro a vida não rima com lucro então esse é o modelo que esse governo é o projeto desse governo esse governo não é incapaz é um projeto e é um projeto de destruição é um projeto de morte é isso que nós estamos enfrentando nesse governo e a gente está enfrentando isso desde 2019 que a gente vem vendo dentro dos hospitais da FEMIG um processo de sucateamento total dos hospitais a gente está vendo exemplos assim se a gente for falar meus cinco minutos vai acabar só citando exemplos de precarização dos serviços a gente tem visto que os locais que foram privatizados a farmácia dos hospitais foram privatizados o quanto que o serviço piorou a gente tem inclusive estudos que comprovam que assim onde é privado é mais caro é mais caro tem mais morte tem maior índice de permanência tem as condições são piores exemplos não faltam e eu desafiei a presidente da FEMIG a apresentar um exemplo de onde OS privado deu certo ela não conseguiu até hoje tem mais de um ano ela não consegue porque não tem exemplo de que o privado é melhor do que a FEMIG é hoje aí eles vêm com esse projeto e aí inventam desculpa está ruim está não sei o que e faz um plano de carreira direito dá reajuste de salário pois a gente trabalhar com salário digno para ver o quanto que a FEMIG vai ser ela já é o maior hospital da América Latina mas melhor as condições de trabalho melhor a remuneração dos trabalhadores faz concurso faz plano de carreira faz concurso para ver o show que a FEMIG vai dar porque com o serviço precarizado com os trabalhadores com o número de trabalhadores reduzidos a gente já está dando show se melhorar as condições de trabalho se reajustar salário a gente vai ser excelência é isso que precisa não é projeto de SSA entendeu então a gente tem que ter clareza do que são os objetivos desse governo e eu acho que é importante a gente ter alguns dados também teve uma pesquisa do professor de seu em 2008 e 2009 que avaliou os hospitais para hóspedes desse estado e constatou que para cada um real investido na FEMIG para ter o mesmo resultado nos hospitais conveniados nos hospitais privados precisava investir 3,2 reais então a gente faz muito com pouco e não é privatizando que vai resolver é fortalecer na força de trabalho e eu acho que essa assembleia os deputados tem que dar esse recado para o Zema porque nós trabalhadores na luta estamos dando esse recado precisa valorizar as trabalhadoras e os trabalhadores desse estado não é um absurdo que os profissionais da saúde sejam hoje os trabalhadores pior remunerados nesse estado de Minas Gerais então precisa implantar um plano de carreira nesse estado para valorizar os trabalhadores é um absurdo trabalhadores da saúde trabalhando recebendo menos que um salário mínimo isso é um absurdo o que tem sido feito com os trabalhadores da saúde então é isso aí gente vamos lutar para ter reajuste para ter plano de carreira para melhorar as condições de trabalho e aí é valorizando os trabalhadores que a gente vai fazer um FEMIG mais forte não é privatizando obrigado Deonara dentro do tempo antes de eu passar a palavra para o vereador Bruno Pedralva está faltando um minuto para eu abrir aqui a comissão vou segurar um pouquinho aqui porque parece que está chegando vou suspender aqui os trabalhos rapidamente tá gente e todos é de arrepiar essa audiência hoje porque primeiro vocês trabalhadoras trabalhadores do Alberto Cavalcante da FEMIG estão levantando a cabeça entrando nesse debate e nessa luta que é uma luta de vida ou morte é uma luta de vida ou morte da FEMIG e é uma luta de vida ou morte eu diria da carreira de cada um e cada uma e também do SUS de Minas Gerais e essa audiência é uma audiência tão potente olha pra vocês ver gente que coisa mais linda além do companheiro Betão da companheira Bela Leleco dos deputados nós estamos com a presença da FEMIG pra fazer o debate que é super importante mas nós estamos com a presença do Conselho Estadual de Saúde das lideranças sindicais da querida companheira Joseli que é uma promotora super atuante merece uma salva de palmas também né gente por todo o trabalho dela em defesa do SUS e também de representantes de vocês que estão lá no dia a dia do Alberto Cavalcante até porque né gente embora no projeto de lei não tenha nenhuma referência ao Alberto Cavalcante o projeto de lei é SSA pra FEMIG inteira mas como está citando muito Alberto Cavalcante é importante demais vocês virem aqui inclusive pra sacudir e mobilizar os colegas trabalhadores e trabalhadores dos outros hospitais da FEMIG gente duas coisas bem rapidinho só pra compartilhar já estou muito contemplado com as falas anteriores se fala muito que tem que ter a privatização o SSA porque o serviço público não funciona mas eu queria citar dois exemplos pra vocês primeiro farmácias dos postos de saúde de Belo Horizonte quando o Zema foi eleito governador foi naquela onda da turma dos outsiders né gente do povo fora da política então era empresário era cartola era apresentador de televisão se candidatava e ganhava um deles que ganhou junto com o Zema dois anos atrás foi o Calil vocês se lembram né gente o Calil na campanha ele visitou os postos de saúde de Belo Horizonte chegava lá e o povo reclamava ah na farmácia do posto não tem remédio ah está faltando isso aquilo aí o Calil teve uma excelente ideia eu vou privatizar as farmácias dos postos de saúde de Belo Horizonte ele ganhou assumiu a gestão e foi tocar a frente o projeto dele de privatização o que ele falou eu vou fazer um convênio com as farmácias dos bairros pessoas saem da consulta do médico lá no posto ao invés de não pegar remédio na farmácia do posto vou pegar na farmácia privada e depois eu pago era a ideia do Calil privatizar as farmácias ele queria fechar as farmácias dos postos de saúde o Jackson o secretário dele disse isso em uma reunião para os usuários lá do Conselho Municipal de Saúde e a turma pegou um trem que não queria de jeito nenhum deixar fechar as farmácias do centro de saúde virou pauta da conferência enfim barramos o projeto de privatização o que o Calil fez gente pegou uma jovem gestora da carreira concursada farmacêutica que trabalhava na ponta lá no centro de saúde céu azul como farmacêutica trouxe ela para gestão Ana Emília ela fez um excelente trabalho gente nós saímos de 56% de abastecimento nas farmácias do centro de saúde para 95% de abastecimento tudo dentro das regras do sistema público de saúde pegando e valorizando uma trabalhadora da carreira então dá para comprar remédio gente dá para administrar o serviço público com as regras atualmente existentes um outro exemplo importante o hospital de Lomberens não sei se vocês sabem o hospital de Lomberens também tinha um projeto do ex-prefeito Calil feito pela área técnica dele lá de transformar o Odilon no SSA vocês sabiam disso? não sei se vocês lembram isso foi em 2019 com muita luta dos trabalhadores do sindicato do Sindibel do Simmed do Conselho de Saúde o Calil tirou de ideia e não avançou o projeto de privatização do Odilon e o Odilon está lá hoje gente é claro que tem muita coisa para melhorar mas o Odilon está construindo uma nova maternidade de seis andares do lado do Odilon de que jeito? serviço público funcionando não é isso gente? investindo planejando articulando inclusive companheira Bela acho que deu uma saídinha nós estamos esperando a maternidade ficar pronta e nós vamos colocar o nome na maternidade de maternidade Marielle Franco em homenagem a nossa querida companheira semente de luta e semente de vida aqui em Belo Horizonte construiu a UPA do Odilon que tem muita coisa para melhorar mas enfim é possível administrar o SUS através do serviço público com qualidade claro com muito desafio a gente tem que ser solidário tem coisa que realmente a burocracia emperra mas ao invés de mandar um projeto de lei privatizando e acabando com a FEMIG por que não muda o sistema de compras? por que não manda uma lei facilitando a gestão pública? enfim o Zema tem ferramentas vamos fazer o debate com os deputados vamos articular lá em Brasília vamos enfrentar os desafios para melhorar a gestão pública e não jogar no lixo mais de 80 anos de história da FEMIG toda a história do SUS aqui no estado de Minas Gerais para finalizar um convite aos nossos deputados e deputadas para fazer uma visita técnica a Bela já me disse que vai fazer lá no Alberto Cavalcante para vocês conhecerem de perto o bonito trabalho das trabalhadoras e trabalhadoras inclusive tem muito argumento Betão de que falta dinheiro para isso, para aquilo tenho certeza que os deputados e deputadas vão ajudar se possível com emenda parlamentar mas articulando discutindo no orçamento para melhorar a oncologia tem muito potencial para qualificar e também um outro convite que na semana que vem nós lá na Câmara Municipal preocupados com a possível privatização da FEMIG em especial do Alberto Cavalcante nós também vamos fazer uma audiência pública e vamos mobilizar as usuárias e os usuários do SUS os conselhos de saúde de Belo Horizonte que eu tenho certeza que o povo vai se somar com a gente nessa luta para não deixar privatizar a FEMIG vai ser uma hora da tarde lá no dia 24 na Câmara Municipal conto com a presença de todo mundo em especial gente porque tudo que a gente conquistou ao longo desses anos todos foi com muita luta né gente nós não vamos deixar nenhum passo atrás mais FEMIG nem um passo atrás viva o SUS e viva a luta das trabalhadoras e trabalhadoras do SUS obrigado obrigado vereador Bruno Pedrova vou passar a palavra aqui para o Marcelino Jonas que é presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores dos Hospitais de Minas Gerais da ASTENG em seguida para Núbia Roberta Dias gente bom dia a todos companheiros todos os trabalhadores lá do Alberto Cavalcante e todos os companheiros da FEMIG todas as comissões todas as pessoas que se envolveram na defesa do nosso serviço público à mesa aos deputados muito obrigado pelo cumprimento do dever de vocês que é puxar essa força contra o desmando desse 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 governo e também gostaria de dirigir a palavra aos outros deputados que não estão presentes que talvez até estejam pensando que essa proposta do governo Zema seja boa olha senhores deputados dessa casa que não estão caminhando com os companheiros aqui na mesa isto é um crime contra a sociedade isso é um crime contra a saúde tanto vai educação vai todo mundo então não votem reflitam ouçam os deputados aqui da casa que já estão empenhados nessa defesa porque isso pode ser uma coisa que vai causar um estrago tão grande que depois para consertar não vai ficar bom mais então essa que seria a minha coisa gente outra coisa não é nem gozação não mas o governo Zema antes dele ser eleito no primeiro mandato A Steng é muito muito envolvida assim muito preocupada os sindicatos são muito preocupados com 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 a saúde com os trabalhadores os benefícios dos usuários então no no mandato anterior quando estavam na disputa Pimentel Zema Anastasia tinha uma companheira do PSOL que esqueci o nome também uma candidata nós chamamos para um debate democrático convidamos os trabalhadores para fazer essa discussão para que eles pudessem ter uma visão de um candidato bacana para continuar governando o nosso estado e por incrível que pareça eu vou só destacar um aqui o Romeu Zema sabe o que ele falou no dia que ele foi nesse debate ele falou ele fez comparações do estado com as empresas dele que ele tinha uma rede de lojas que ele tinha uma rede de postos de gasolina isto e ele falou que tudo que não desse lucro que na empresa dele a postura dele é essa tudo que não dá lucro ele tem que fechar lamentavelmente ele tem que fechar então ele com o olhar empresarial dele ele já veio ele foi eleito infelizmente foi eleito mas ele já tinha essa visão de transformar esse estado em uma loja dele ele queria tratar o estado como se fosse uma loja e se ele pudesse gente colocar lá na fronteira de Minas lá nas divisas de Minas uma faixa colocada colocaria assim sejam bem-vindos ao grande bazar que é Minas Gerais porque ele quer vender tudo ele quer transferir tudo ele não quer poupar nada então para ele o tratamento dele é que Minas seria mais ou menos uma grande loja e que ele tem o direito de meter a mão e fazer o que ele quiser mas não será porque a nossa casa aqui temos os representantes e temos nós que devemos também estar sempre de mãos dadas para impedir que isso aconteça então ele fala isso quando ele falou no início do governo dele que tinha mão de obra fácil poderia chegar qualquer um que isso era fácil ele já estava pensando em escravizar o povo mineiro recentemente ele faz uma palestra e convida os alunos das escolas para trabalharem de graça nas lojas ele está promovendo desemprego ele está desvalorizando a pessoa porque ninguém tem condição de trabalhar de graça quanto tempo que relógio parou de trabalhar de graça que era só na cordinha então não existe isso mais e o Zema acha que todos tem que servir as vontades dele doando suas vidas seu suor e vai por aí afora gente eu nem me apresentei eu sou Marcelino eu trabalho no hospital Alberto Cavalcante eu tenho 31 anos de prestação de serviço lá como servidor público fui 10 anos contrato mas graças a Deus por esforço também sindical nós conseguimos promover concurso público cobrando dos governos e hoje eu sou um trabalhador efetivo há 23 anos já dentro da FEMIG então gente o que esse governo faz é destruir falando que vai melhorar o Alberto Cavalcante ele foi um hospital que tinha um quadro de servidores de médicos pediatras que atendiam 24 horas incessantemente ali era superlotado e lá salvaram-se muitas vidas com esses atendimentos tanto de crianças e etc e toda aquela região que é muito grande e que não tem um posto de saúde digno para dar essa assistência de urgência e emergência porque não dá conta a região noroeste é imensa e eles caíram dentro do Alberto nós somos perseguidos viu gente também como plano piloto caíram dentro do Alberto falando que iriam multiplicar melhorar esses serviços mas para isso precisavam de destruir outros que era o atendimento de pronto atendimento de urgência e emergência lutamos batalhamos mas enfim essas forças negativas conseguiram tirar esses serviços lá do Alberto Cavalcante a população ficou desamparadas e a gente não faz ideia de quantas pessoas devem morrer por não alcançar uma assistência em tempo hábil porque isso não tem ninguém monitorando isso mas a verdade é essa e falam que iriam transformar num centro de oncológico com uma missão excelente não sei o que das quantas só vimos desmonte desde 2018 no Alberto Cavalcante só desmonte o que a gente tinha lá de equipamento até para ser sei lá melhorado para utilização eles sucatearam jogaram no lixo porque cai no esquecimento né gente fecharam as portas ficou trancado ali agora nós já podemos jogar no lixo porque o povo já esqueceu então é essa situação que nós temos e o Alberto como plano piloto eu estou de pleno acordo que os empresários com certeza estão de olho porque a oncologia rende dinheiro dá muito dinheiro enriquece né como que será o nível de tratamento os medicamentos que serão utilizados com a empresa particular que vai depender de trabalhar e vai querer tirar o seu lucro né então essa conversa não funciona essa conversa é balela esse governador não pode seguir em frente solicitamos pedimos a essa casa para que barrem esse projeto que ele não prossiga porque a população não merece grande abraço obrigado Marcelino nós estamos aqui agora com a presença também da deputada Beatriz Serqueira e eu vou passar a palavra então para Núbia Roberta Dias que é diretora do Sim de Saúde bom dia e depois Núbia para o Pedro Israel obrigado bom dia a todos agradecer enormemente esse trabalho dessa casa dessa assembleia legislativa de todos esses deputados que conosco enfrenta a luta do desmonte deputado Betão deputada Bia Leleco a Bela assim nós nos sentimos mais forte a todo momento sendo servidores públicos nós nos sentimos mais forte com esse apoio de todos os deputados do bloco que vem diariamente nos alertando para o desmonte de todo o serviço público dentro do estado de Minas Gerais só que é gravíssimo esse último PL porque primeiro ele não fala nada com nada não sabemos se é início no hospital Alberto Cavalcante se dizem se dizem porque teve uma pequena estruturação dentro do Alberto Cavalcante que nós estivemos lá em uma vistoria a oncologia é altamente rentável é uma das melhores pagamentos da tabela SUS e segundo o que é mais interessante que na última audiência com a Beatriz Serqueira o secretário de estado nos disse que a FEMIG não tem problema financeiro é mais uma alerta para não deixarmos tramitar esse projeto de lei que primeiro quem indica os conselhos e as comissões é o senhor governador ele indica cinco membros e diz três membros da sociedade civil que membros são esses? sociedade civil é o mundo entenderam a gravidade desse projeto esse projeto não representa nenhuma SSA por quê? porque primeiro ele fala sobre administração de gestão e segundo ele põe no mesmo bolo no mesmo balaio a operacionalização da assistência como um todo nós não estamos falando só de hospitais da FEMIG não gente a união faz toda a força agora nós estamos falando de qualquer hospital estadual pode ser incluído nesse PL então nós precisamos urgentemente de ficar dia e noite dentro da assembleia legislativa como nós barramos o projeto da privatização da escola de saúde pública foi aqui dentro nós ficamos três meses aqui dentro conversando com deputado e deputado se os deputados não tiverem medo da ilegalidade desse projeto nós não teremos serviço público de saúde dentro do estado de Minas Gerais e é esse o nosso alerta e é essa a nossa garra agora dia e noite é dentro da assembleia legislativa para que esse projeto não tramite ele não tem conserto não é mais chamar e conversar quem estava no Alberto Cavalcante viram eles sentiram a gestão trabalhador ninguém conhecia o que estava escrito dentro desse projeto de lei então nós precisamos de toda a união de toda a força é Ministério Público é Conselho Municipal de Belo Horizonte porque a maior parte dos hospitais FEMIGs estão aqui dentro da rede de Belo Horizonte é o Conselho Estadual é todos os indicados unidos é a frente em defesa dos servidores públicos é isso nós estamos juntos e isso não vai passar obrigado Núbia eu vou passar a palavra agora aqui para o Pedro Israel que é o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde e depois Cristiano Túlio Pedro então bom dia a todas as pessoas presentes bom dia a quem nos acompanha através aí da TV Assembleia eu acredito que vocês conhecem e sabem até mais do que eu mas como foi formado o SUS o SUS veio através da reforma sanitária que mobilizou a população brasileira e culminou com cerca de 5 mil pessoas na oitava conferência de saúde lá em 1986 e aí nós convencemos a Assembleia Constituinte que nós precisávamos de uma saúde pública garantida na Constituição e aí nasceu o SUS no seu artigo 196 diz que saúde é direito dos governados e dever dos governantes e no artigo 98 mais precisamente no inciso terceiro fala da participação da comunidade no SUS que foi reforçada dois anos depois com a lei 8080 que também tem um capítulo que fala da nossa participação e numa outra lei que discrimina como que essa participação é feita a lei 81 42 também de 90 e essa lei no seu preâmbulo fala dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e agora eu entro aqui no OSS o Conselho de Saúde que é um órgão deliberativo propositor das políticas de saúde ficamos sabendo dessa SSA através da imprensa o projeto chegou na Assembleia então a gente não fica sabendo não delibera em cima da lei exemplo disso dia 11 agora sexta-feira em juiz de fora o governo anunciou também através da imprensa nós também ficamos sabendo através da imprensa que 150 milhões para terminar a obra do hospital regional de juiz de fora que simplesmente não vai acontecer que foi suspensa esse término do hospital e que 150 milhões vai para o hospital universitário o Conselho que é um órgão deliberativo nem fica sabendo só para dizer que o serviço da iniciativa privada ele é contemplado no SUS como complemento por duas vezes nós votamos fizemos resoluções contra qualquer tipo de terceirização seja organização social seja OSCIP seja OSS seja SSA nós não aprovamos esse modelo porque nós sabemos do estrago que isso tem feito pelo Brasil a gente pede eu quero uma medida exitosa eu quero alguma coisa que justifique mas nós não temos nós só vemos desastre exemplo como já foi muito bem dito aqui do Rio de Janeiro onde cinco ex-governadores foram processados punidos e presos por estar enrolado com o terceiro setor da saúde a Rosinha Garotinho o próprio Garotinho o Sérgio Cabral o Pesão e o Witzel todos enrolados com esse serviço e agora a Assembleia Fluminense vereador ou deputado Betão resolveu fazer uma lei proibindo terceirização na saúde no Rio de Janeiro essa lei é de 2020 vai entrar em vigor a partir de agosto a gente até gostaria de saber como é que está procedendo isso lá estão contratando estão fazendo concurso público como que eles vão substituir as OS que juntamente com a milícia tomou conta do sistema de saúde do Rio de Janeiro então é dessa forma mas eu percebo ainda um pouquinho mais grave porque no serviço privado os grandes conglomerados financeiros que só visam lucro que só visam dividendos na bolsa tomando conta e comprando os hospitais de pequenos grupos de médicos os hospitais de famílias e estão tomando conta dessa parte e de certa forma escondido através do terceiro setor dessas OS da vida também estão vindo pessoas maquiavélicas que não tem compromisso com saúde para dominar o serviço de saúde infelizmente ontem na minha cidade Patos de Minas a Renata esteve lá apresentando para nós a OS que no dia 24 de maio dia do aniversário da minha cidade vai receber esse presente que é um OS chamado Faepo lá de Uberlândia que vai assumir a gestão do Agarrade infelizmente lá o processo já correu por mais que nós fizemos iniciativas não conseguimos barrar não fomos ouvidos e agora essa OS já chegou lá e além dela gerir fazer a gestão do hospital do Agarrade ela vai também fazer a reforma também vai receber outro montante de recursos para fazer a reforma praticamente o novo hospital porque ele ele é na horizontal e ele vai ser verticalizado em cinco andares então vai ser uma gestão em cima de uma construção e uma construção em cima de uma gestão com o paciente lá dentro é claro que o hospital precisa de ampliação lá nós temos somente nove leitos de UTI para 33 municípios cerca de 750 mil habitantes então uma região muito problemática com muitos acidentes e lá um hospital de traumas que eu costumo dizer é um João 23 em proporções menores um hospital muito bom que está muito bem gerido pela FEMIG pela diretoria da FEMIG mas vamos experimentar um OS agora quem que está por trás dessa OS quem que é que vai ser o gestor realmente dessas entidades do terceiro setor ninguém sabe se fazer o controle social hoje com o serviço público já é difícil imagina com um OS que você não sabe quem porque apesar de não ter de ter alguns nomes lá na constituição dessa OS mas ela pode também ter os laranjas e fica muito mais fácil como aquele gestor de Montes Claros faz ele copita a gestão dessa OS então a Renata disse o seguinte que é para a gente prestar bastante atenção porque Minas Gerais é o último estado a ser implantado a OS mas eu falei poderia ser o único que não implantou que não trouxe essa máfia não abriu as portas dessa máfia para entrar no serviço público de saúde muito obrigado obrigado Pedro Pedro sobre a situação do hospital regional de Juiz de Fora eu sou lá de Juiz de Fora todo mundo está recido com o anúncio do do governo que uma obra que já está 70% dela concluída está parada há alguns anos que ia ser investido 150 milhões simplesmente anunciou que não vai mais concluir que não vai concluir o hospital ele está passando 150 milhões para o hospital universitário realmente o governo Lula fez um aporte de 170 milhões para acabar também lá o hospital e os 150 milhões do hospital regional estão indo para o hospital universitário mas que vai abandonar a obra nós estamos entrando com o pedido de informação exatamente para saber os motivos o que está levando isso porque realmente não conversou com ninguém e anunciou eu vou passar a palavra aqui para o Cristiano Túlio que é médico da FEMIG e também presidente do Sindicato dos Médicos não, não ele está representando o Jordânio que é presidente do Sindicato dos Médicos cadê o está aqui bom dia bom dia companheiros colegas trabalhadoras da FEMIG vários aqui que eu estou vendo que deram plantão comigo estão conosco lá na assistência do dia a dia dos nossos hospitais cumprimentar em especial aqui a Elisa é servidora do João Paulo II é ativista do controle social que aí eu já começo a minha fala sobre essa questão aí do projeto da SSA onde que está a participação popular onde que está o controle social que é o que nos salva salvou o hospital João Paulo II do fechamento em 2015 eu estou aqui hoje representando o presidente Jordani que é servidor público da UPA Norte ortopedista da UPA Norte lá no 1º de maio perito da polícia civil e aí tenho muito orgulho de ser servidor público há 19 anos ano que vem faço 20 anos faço bodas com o João Paulo II então estou lá desde 2005 como servidor inicialmente contrato comecei na linha de frente no pronto atendimento tive em todos os setores do hospital tive prazer de ser diretor assistencial do hospital por 5 anos no momento de fechamento Neus Elisa companheiros que estão aqui em que o hospital fecharia as portas por falta de investimento durante vários anos porque ninguém quer investir em pediatria João Paulo II só pra vocês terem o exemplo ele arrecada do SUS fazendo um trabalho que é o maior hospital pediátrico do estado de Minas Gerais um dos maiores do Brasil ele arrecada 700 mil reais mês de produção do SUS o hospital o hospital gasta só de insumos matmed medicamentos um milhão e meio por mês então metade ele gasta o dobro do que ele arrecada e de pessoal dois milhões então olha essa diferença aí esse ato de contas que mostra um subfinanciamento da saúde então a FEMIG aporta essa diferença financiamento é tripartite mesmo a prefeitura aporta uma parte o federal outra mas é muito distante e onde OS e SSA funcionou nós temos vários estudos de instituições sérias universidades e do meio privado também que eles fazem esses estudos de consultoria para embasar para ver se vão entrar nisso ou não entrar nesses editais disputar esses editais para ganhar dinheiro ou não então onde OS funcionou o financiamento é no mínimo 3.2 vezes a mais do que a gente consegue no serviço público tem vários estudos mostrando que a eficiência em indicadores e para isso a gente tem vários indexadores indicadores a eficiência do serviço público é melhor por que gente quem sabe fazer gestão é o serviço público nós temos aqui no estado a carreira EPPGG temos uma instituição maravilhosa a fundação João Pinheiro de onde saiu a presidente da FEMIG a Renata e vários gestores competentes temos serviço de administração em saúde o curso de graduação em administração da saúde na UFMG que trabalhando junto com a João Pinheiro forma gestores excelentes temos a escola de saúde pública e aí para provar isso nós temos aqui a minha colega de turma de faculdade Patrícia que é uma médica fantástica discordamos politicamente em quase tudo não é Patrícia quando se fala de gestão pública e de a gestão da coisa pública mas hoje ela é quem está à frente do Zema junto com o Fábio mas a Patrícia é servidora pública formada no Júlia Kubitschek pacientes quem tem algum servidor aqui que já viu a Patrícia atendendo é uma performance que ela faz é uma excelente médica que o serviço público tem e o que é que fixa ela no Júlia Kubitschek a residência médica a carreira pública o plano de carreira a vontade de fazer uma assistência boa que é o que me segura no João Paulo II porque felizmente nós que somos bons médicos podemos ganhar muito mais na rede privada e o que é que nos segura na rede pública a vontade de fazer diferente a vontade de seguir a nossa vocação que nós formamos juntos na UFMG em 2002 e queremos fazer a coisa pública bem feita e aí eu coloco que temos experiências muito boas de SSA o Sindicato dos Médicos tem uma postura oficial de não ser contra as 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 SSAs nós temos essa postura por quê pode ser bem feito está aí vários bons exemplos que foram citados hoje então o próprio hospital Célio de Castro que eu tive na audiência pública quando ele foi se formar OS em contagem hospitais em Brasília o que é que tem diferente lá uma lei robusta fala quem vai ser diretor como vai ser o controle social como vai ser a participação social então uma lei que coloca isso tudo quanto vai remunerar quais são os indicadores qual o limite de remuneração então essas leis são robustas então existe uma dissonância jurídica e cognitiva entre essa boneca como bem disse a Neuza essa boneca de um projeto que não diz nada na verdade é um cheque em branco para o governo Zema que não está conseguindo fazer as OS a terceirização da forma que ele queria e achou essa via da SSA que é mais bem aceita inclusive pelos movimentos sociais porque tem experiências exitosas mas esse projeto não garante isso nas palestras da FEMIG da Renata e da equipe da FEMIG eles demonstram o Alberto Cavalcante não fala de Alberto Cavalcante no projeto ele pode ser usado para toda a FEMIG e aí eu já alerto os deputados que existe um projeto sendo feito para a construção do complexo hospitalar na Gameleira que é um grande serviço que funde seis hospitais João Paulo II próprio Alberto Cavalcante e aí uma coisa liga com a outra quem vai fazer a gestão desse complexo da Gameleira que é um grande hospital é a FEMIG ou vai ser essa SSA ela já vai estar administrando e quem serão as pessoas então a gente tem aqui a Cláudia que hoje é diretora do complexo que inclui o Alberto é servidora pública formada em gestão ela sabe fazer gestão está fazendo mudanças positivas no Alberto deixem o servidor público os trabalhadores que sabem fazer isso trabalhar vocês vão ver resultado coloquem financiamento digno na saúde criem plano de carreira reajuste salarial e a gestão pública como já foi bem falado aqui já tem instrumentos para de forma complementar pontual para não prejudicar o usuário alguém que precisa de uma cirurgia não tem anestesista contratam anestesista nós não somos do ponto de vista ideológico contra essas contratações complementares que ajudam o SUS a funcionar o próprio governo não é foi no governo Lula que se criou a EBSER que é uma empresa pública de direito privado opera no direito privado quebra a questão da burocracia com concurso público com contratação CLT não é precarizada com PJ com acordo coletivo com os sindicatos com participação social dá para fazer dessa forma mas o Zema não quer e os deputados que já tem maioria para aprovar esse projeto muitos não querem porque muitos estão aqui representando faculdade de medicina muitos estão aqui representando indústria farmacêutica então eles estão vendo ali uma porta uma janela uma janela não é um portão de oportunidade para que as empresas que eles fazem lobby ganhem aqui não tem fins lucrativos mas para quem ninguém quer ter lucro porque tem que pagar imposto de renda eles jogam é o custeio durante a atividade então concluindo queria agradecer esse espaço de discussão esse projeto da forma como está não pode tramitar então ou ele para para se discutir porque dá para fazer SSA bem feita e cria esse momento de discussão com quem sabe fazer saúde muito obrigado para a oportunidade obrigado Cristiano vou passar a palavra agora para a Patrícia que é vice-presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais está representando a Renata ela vai ter um pouquinho de tempo a mais ela também tem que responder algumas questões ela pediu 10 minutos e depois a última inscrita que é a Joseli Ramos que é a promotora de justiça aí depois nós vamos abrir para as pessoas inscritas aqui tá bom pessoal obrigada deputado bom dia a todos cumprimento aqui a mesa em nome do deputado Betão todos os colegas todas as autoridades e todos os servidores da FEMIG que estão presentes aqui bom doutor Cristiano temos muito em comum doutor Cristiano divergências mas temos muito em comum que é esse amor pela FEMIG né então quem não me conhece eu sou Patrícia eu sou médica oncologista estou na FEMIG desde 2004 completando esse ano 20 anos ali no chão de fábrica que é na assistência tem um ano que eu sou vice-presidente fui convidada pelo nosso secretário pela Renata estou aqui representando a Renata para trazer essa visão do servidor público na gestão então essa gestão ela tem esse cuidado a gente pode ter alguns discursos que falam contra mas eu que trabalho no Júlia trabalhei no Alberto sei o que que são as necessidades do paciente ali que está internado eu sei das dificuldades que a gente tem no dia a dia mas nós somos profissionais capacitados nós somos profissionais que somos referência no Brasil e muitas das vezes eu fiquei frustrada frustrada porque eu sei o que que o paciente precisa o paciente está necessitando de agilidade de rapidez no seu atendimento eu preciso resolver o problema dele ali e não consigo várias vezes eu já passei por isso na FEMIC em outras gestões e isso me incomodava demais e eu acredito que incomode vocês também porque o que a gente quer é um serviço humanizado um serviço que resolva o problema da pessoa que está ali numa situação sensível lutando pela vida dela então eu tenho muito orgulho né Cristiano de trabalhar na FEMIG de ser servidora e eu tenho paz no meu coração de estar como vice-presidente nessa gestão eu tenho valores eu tenho princípios sou cristã e eu entendo que a gestão bem feita ela traz resultados que impactam na vida das pessoas essa gestão ela já tem feito muito pela assistência quem aqui da enfermagem já teve que sair ali do seu leito para transportar paciente deixar paciente sem assistência porque eu tenho que levar o paciente para fazer um exame que a tomografia do Júlio ficou estragada há quase dois anos desfalcar ali a assistência porque eu tenho que levar o paciente então essa gestão já fez um contrato uma parceria que é muito importante no SUS e a constituição permite de você fazer parcerias porque a gente precisa é melhorar o SUS é fortalecer então essa gestão ela tem esse cuidado pode ter certeza senão não estaria aqui não a nossa essa presidente Renata muito capacitada ela é gestora pública como o Cristiano falou ela sabe que o dinheiro público ele tem que trazer retorno nós pagamos impostos caríssimos e precisamos ter esse retorno só que as leis que precisam existir os deputados estão aqui para isso o vereador precisa ser seguida justamente para evitar corrupção mas a gente vê que isso acontece mas por isso que existe a fiscalização o conselho os deputados que aqui estão presentes estão fazendo um excelente trabalho que é fiscalizar isso vai continuar acontecendo na FEMIG e vai acontecer porque somos uma gestão responsável a Renata já esteve aqui em uma audiência pública já expôs sobre a SSA a SSA não é privatização a privatização é proibida pela constituição no SUS a privatização é um direito do cidadão e um dever do Estado a SSA ela é uma ferramenta ela é uma ferramenta inclusive uma ferramenta importante que está sendo utilizada na prefeitura de contagem da prefeita Marília é uma ferramenta co-participação do Estado co-participação dos prefeitos co-participação do governador na gestão daquela SSA ela não é entregue para iniciativa privada ela tem uma gestão que é fiscalizada o conselho administrativo o conselho fiscal a diretoria os conselhos de saúde os deputados os vereadores o TCE vai fiscalizar como fiscaliza atualmente Patrícia Patrícia me permita um minuto mas eu só vou terminar bom dia bom dia bom dia não eu só estou querendo terminar eu peguei só um minutinho eu estou substituindo o deputado Betão por alguns minutos bom dia eu cheguei atrasada porque eu estava ali na comissão eu estava em duas comissões de manhã foi a de educação depois na fiscalização financeira e orçamentária pautas importantes então quero que vocês perdoem meu atraso aqui mas eu estou substituindo momentaneamente o deputado Betão que já está voltando mas eu queria combinar com vocês porque a escuta dos argumentos ela é importante para a gente na medida em que a gente vai compondo inclusive os encaminhamentos então se nós pudermos terminar de escutar a Patrícia porque ainda tem a nossa promotora ainda tem os colegas deputados e deputadas tem vocês e eu sempre acho que pela escuta dos argumentos do governo a gente consegue inclusive organizar várias questões que vão ser propostas aqui ao longo da audiência se nós pudermos terminar de escutar a Patrícia e na sequência nós vamos escutar a Joseli vamos escutar vocês e vamos tirar os encaminhamentos aqui sobre a presidência do deputado Betão pode ser eu vou devolver a palavra para a Patrícia ela já estava dizendo que estava na conclusão para que ela faça aí as suas considerações e a gente dá sequência à audiência obrigada deputada o que eu estou querendo demonstrar aqui que a SSA ela não é privatização ela não tem o intuito de lucrar isso é proibido na saúde a constituição proíbe então a SSA é uma ferramenta de gestão é uma ferramenta sem fins lucrativos ela precisa de ter retorno financeiro para se sustentar e a oncologia eu como oncologista eu tenho propriedade em falar que a gente precisa de ter agilidade no tratamento desses pacientes que muitas das vezes a gestão pública não consegue ter não porque não é competente porque existem leis que a gente tem que seguir normas que a gente tem que seguir então a SSA é uma ferramenta para agilizar esse atendimento para eu aumentar o número de servidores com estruturas com direitos de CLT para que o servidor possa ter vontade de trabalhar na FEMIG eu falo FEMIG todo mundo fala que eu sou da FEMIG da FEMIG então a gente tem que dar estrutura porque não adianta eu abrir os concursos públicos que graças a Deus após 12 anos sem concurso público o Zema conseguiu consender um concurso público então não vai ser capaz de colocar ali os médicos que a gente tanto precisa porque eles estão na iniciativa privada então eu preciso ter uma forma de conseguir ter uma agilidade na contratação e valorização dos profissionais que estão ali trabalhando com direitos que a lei existe então é uma ferramenta é uma ferramenta que vai trazer mais por menos nós vamos atender mais pessoas nós vamos com menos tempo com mais agilidade de ir criando assim mais condição de aumentar uma linha de cuidado que é tão importante atualmente que é a oncologia que a gente precisa estruturar cada vez mais porque a doença que vai matar mais no século vai passar as doenças cardiovasculares por isso foi escolhida a oncologia porque a gente precisa fortalecer a gente precisa melhorar esse atendimento então assim sintam-se que estamos abertos ao diálogo precisamos ter realmente essa discussão aqui ela é muito benéfica mas a gente tem que entender aonde a gente quer chegar para a gente poder também ajustar todas as arestas porque o melhor que a gente tem que fazer é para o usuário do SUS é para o paciente tá muito obrigado obrigado Patrícia vou passar a palavra agora para a Joseli Ramos que é promotor de justiça de defesa da saúde Belo Horizonte bom dia deputado Betão deputada Beatriz Serqueira vereador Bruno queria saudar todos na mesa aqui na pessoa do conselheiro Pedro que veio de Patos de Minas essa madrugada para estar aqui conosco eu falar depois de todo mundo tem vantagens e desvantagens mas vai piorando muito a angústia da gente ao ouvir que o servidor público precisa de vontade de trabalhar que o estado não é laico que a oncologia precisa de agilidade quando nós temos sobra de vagas em Belo Horizonte para a oncologia com sete hospitais credenciados não é a oncologia que é o problema e a oncologia é a quinta causa de morte no Brasil nós temos outras quatro áreas para pensar antes dela há uma há uma há uma grande há uma grande preocupação eu fico muito eu sou uma servidora pública em Minas Gerais muitas pessoas sabem que eu não sou desse estado apesar de não ter vindo para cá para ser servidora do estado eu vim para cá porque eu me casei com um mineiro e me fixei em Minas e aí fiz o concurso do Ministério Público mas estou aqui há quase 30 anos e me causa muita preocupação o que o deputado Leleco falou antes do jogo das palavras do que leva a pensar que nós servidores públicos somos extremamente incompetentes e caros que nós somos nós temos um problema de gestão de autogestão ou de compreensão do que é a administração pública e que é o serviço público e quanto ele custa ou quanto ele é investimento o custo da saúde quando nós sabemos que olha depois de termos vivido uma pandemia nós temos que ter essa noção de que saúde pública é investimento é segurança é soberania nacional nós no Brasil por termos o SUS sabemos o quanto os países nossos vizinhos aqui quantos latinos fazem hemodiálise no Brasil quantas pessoas vem transplantar aqui no Brasil quantos estrangeiros vem aqui fazer isso é um sistema invejado um país com essa com essa dimensão e que não teve na educação infelizmente a mesma ideia do SUS se não estaríamos hoje discutindo com outro nível de informação no Brasil mas no SUS nós temos um projetaço de soberania nacional que é tratado muitas vezes dessa maneira somos caros somos caros o hospital custo-leito do Sérgio Castro é a metade do Odilon Berens mas a mortalidade dele é o duplo é o duplo então a gente tem que tomar um certo cuidado sobre isso o que o Pedro falou sobre o hospital de Patos de Minas que foi o primeiro edital da FEMIG o Ministério Público ajuizou a ação o tribunal suspendeu depois conseguiu então se reverter mais de um ano depois foi após essa decisão do Tribunal de Justiça que foi celebrado esse contrato o Ministério Público discutiu todas as vezes que o Conselho Estadual de Saúde nos convidou o Cinde Saúde para essa discussão a respeito dos termos do edital como está sendo colocado aqui os termos da lei então tem vários aspectos que os senhores precisam estar atentos sobre essa ideia do que é o serviço público a que ele serve quanto ele custa que custa esse essa forma de acesso o servidor estatutário não nos interessa nós queremos CLT como uma forma como se não tivesse o GF não tivesse outros instrumentos de gestão que pudessem trazer um outro diálogo a respeito de produção de números já que é esse o ponto da discussão então existe uma ideia de gestão da coisa pública existe uma forma de fazer isso a questão da corrupção doutora Patrícia eu quero dizer que ela assola as OS inclusive no meu estado os seis últimos governadores foram presos por causa de OS na saúde inclusive o edital do hospital que foi lançado na FEMIG a entidade vencedora foi exatamente a entidade de hoje de fora que consta da cassação do Wilson Witzel então as OS são muito mais escandalosas na gestão do recurso público do que as fundações públicas queria não demorar quero respeitar o tempo regulamentar porque eu acho que isso faz parte também da democracia e eu posso aqui me poupar diferentemente das entidades que tem muito mais compromisso político posto nessa discussão do que o Ministério Público eu quero dizer que nós temos uma lei que criou a FEMIG antes do SUS é de 77 nós temos o regulamento da FEMIG que tem um decreto que tem as mesmas atividades desse serviço social autônomo eu disse na outra audiência pública que nós temos então um serviço social autônomo que vai fazer a mesma coisa que a FEMIG faz então diferentemente do que o doutor Cristiano disse aqui a discussão sobre o modelo os números falam por si e quanto mais avança nós sabemos que os custos não são esses e não é só custo no sentido do valor financeiro do investimento feito mas o resultado que se almeja talvez seja esse o grande desafio da saúde pública fazer mais por menos fazer processo de trabalho onde sobretudo na oncologia onde há um interesse absurdo a oncologia só dá muito lucro porque não se faz o melhor pelo paciente os números falam por si nós sabemos muito bem como se cria um protocolo de cuidado quanto ele custa por isso que há e nós lutamos muito eu sou promotora há 21 anos na saúde pública e lutamos muito para tirar as empresas privadas dos hospitais filantrópicos credenciados ao SUS em Belo Horizonte da Santa Casa do Hospital São Francisco e do Hospital Luxemburgo os senhores não imaginem a luta a luta que foi para tirar do Hospital Filantrópico que não pode distribuir lucro tanto quanto a SSA mas que remunera de uma maneira absurdamente desproporcional os seus dirigentes e os seus trabalhadores os dirigentes então eu só estou chamando atenção para isso porque não há inocente não há interesse público velado num projeto desse não há interesse público velado num projeto desse nós já temos uma fundação pública para fazer um serviço social autônomo para a fundação pública daqui a pouco vai ter uma outra entidade para fazer o que a SSA não fez há uma colidência há um confronto eu já disse isso para a deputada Beatriz no decreto que é o regimento da FEMIG a doutora Patrícia deve conhecer de qual é o salteado no decreto que regulamenta a FEMIG existe o mesmo as mesmas obrigações que estão no projeto de lei de serviço social autônomo então é uma duplicidade de esforços para quem fala tanto em fazer economia e otimizar recursos públicos nós temos duas entidades fazendo a mesma coisa e eles serão remunerados por isso desejo muito boa sorte espero que como a Núbia disse aqui o controle social ao final e ao cabo reste respeitado nas suas deliberações através do Conselho Estadual de Saúde muito obrigada obrigado Joseli eu vou passar aqui para as considerações da deputada Beatriz Serqueira presidente então bom dia eu já me desculpei com todas as pessoas porque eu cheguei atrasada a gente teve reunião da comissão de educação ciência e tecnologia e depois um projeto importante na comissão de fiscalização financeira e orçamentária então peço desculpas pelo atraso quero cumprimentar toda a mesa convidados convidadas nossos colegas deputado Leleco Pimentel deputada Bela nosso presidente dessa comissão e todas as pessoas que estão compondo esse importante debate eu pedi para fazer as considerações pessoal porque eu quero dividir em dois pontos o primeiro em relação a postura do governo do estado nós iniciamos esse debate como a primeira audiência que já aconteceu na comissão de administração pública porque o projeto ele passará pela comissão de administração pública então realizamos essa audiência se eu não me engano 2 de abril e agora estamos aqui 17 de abril já na segunda audiência eu quero começar pelo processo da assembleia legislativa se nós não nos organizarmos esse projeto será aprovado é misericórdia mas eu estou compartilhando com vocês a realidade dos fatos aqui do poder legislativo o governo do estado tem 56 parlamentares na sua base dos 77 então o governo sozinho ele tem base para aprovar os projetos nas comissões e aprovar o projeto em plenado a gente precisa ter um bom diagnóstico porque como a gente sabe qual é o impacto e a consequência desse projeto ele é tão absurdo que a gente acha que não vai acontecer mas o governo quando inicia o ano ou a cada período ele decide os projetos prioritários que ele quer que tramite aqui na casa este é um projeto prioritário para o governo do Zema porque a privatização e sim é um modelo de privatização e não não pode ser comparado ao que está sendo feito em contagem há diferenças grandes em relação ao que acontece aqui ao que é proposto pelo governo do estado e ao que está acontecendo em contagem então não pode trazer uma iniciativa da prefeita Marília importante lá no município para tentar constranger os deputados do partido dos trabalhadores a gente é contra aqui mas faz a mesma coisa tentaram fazer isso na comissão de administração pública então se a gente quiser a gente pode debater qual é o modelo hoje em contagem qual é o modelo aqui o que está sendo proposto aqui é um modelo de privatização porque o governo quer privatizar todas as áreas todas as áreas então a gente precisa entender qual é a dinâmica do que pode acontecer aqui o governo então ele decide quais são os projetos prioritários para ele este é um projeto prioritário para ele para a gente ter uma ideia se a gente for lá no portal da assembleia que é o melhor lugar para a gente ter acesso a todas as informações de projeto o projeto chegou aqui na assembleia no dia 14 de março desse ano já no dia 20 de março ele estava na pauta para ser votado na primeira comissão não foi votado porque o bloco democracia e luta está se opondo a este projeto e os dois deputados que nos representam lá que é o deputado Jean Freire e Lucas Lasmar trabalharam lá na comissão de Constituição e Justiça para atrasar a votação porque tem uma hora que os nossos instrumentos eles acabam e os nossos instrumentos lá acabaram é isso que eu quero alertar o último instrumento é pedido de vistas que já foi feito pelo deputado Lucas Lasmar antes disso foi retirada de pauta feita pelo deputado doutor Jean Freire ou seja essa semana não foi votado porque o governo por algum motivo que aí é próprio das questões internas do governo não tinha quatro membros lá e aí o trabalho do bloco democracia e luta conseguiu retirar da pauta o projeto porque o governo não tinha quatro pessoas naquele momento na comissão porque o governo também pressiona os seus deputados que eventualmente não querem tratar dessa pauta porque isso acontece aqui tem assuntos que os deputados não querem é polêmica é constrangedor eventualmente ele é contra também mas o governo pressiona pelas suas pautas na assembleia que o fluxo da assembleia ele é sua pressão e o governo está dizendo quais são as suas prioridades se a gente então acompanhar a tramitação do projeto ele já foi pautado além do próprio dia 20 de março lá na comissão de constituição e justiça ele foi pautado de novo no dia 9 de abril e de novo ele foi pautado no dia 16 de abril que foi essa semana então vocês entendem foi ontem então vocês entendem que há um esforço do governo para aprovar o projeto nessa comissão depois da comissão de constituição e justiça ele irá para a comissão é comissão de saúde administração pública e fiscalização financeira todas as todas as comissões que eu citei o governo é maioria então qual é a síntese a síntese é a pressão de fora para dentro porque o fato do governo ser maioria não quer dizer que ele vai ganhar mas quer dizer que ele está bem posicionado para avançar com o projeto então é hora de morar aqui dentro é hora de estar aqui acompanhando pautou na comissão tem que vir pautou na comissão tem que vir pauta sempre a gente sempre sabe que pauta nas comissões com 24 horas de antecedência que as pautas são publicadas ah mas eu tenho isso eu tenho uma não importa porque você não vai ter nada se esse projeto for aprovado então pautou tem que vir tem que conversar com os deputados das comissões tem que conversar com os presidentes das comissões porque o governo está conversando o governo está trabalhando para aprovação desse projeto enquanto e vem aqui com todo respeito Patrícia e a mesma fala o bom de acompanhar as coisas é isso a gente passa a ter memória é a mesma justificativa apresentada na audiência da administração pública sem responder aos questionamentos os modelos de contagem e o proposto pelo governo do estado não são iguais o modelo de contagem tem uma série de questões que se relacionam a participação popular a controle social que vocês não têm na comissão de administração pública nós fizemos questionamentos que aí eles ficam no ar é o governo faz cara de paisagem como se nós não tivéssemos falado sobre os problemas olha só eu estou aqui com uma análise deputado Betão é feita pelo Diese com base nas informações do tribunal de contas do estado o governo não investe o mínimo na saúde então se ele investisse talvez essas informações de dificuldade de gestão estariam resolvidas de falta de agilidade etc porque é sempre essa justificativa um equipamento quebra aí eu tenho que levar o paciente para o outro hospital etc poxa mas se investisse o correto na saúde esses problemas não estariam resolvidos talvez estariam mas como não investe não tem como a gente ter essa garantia a questão do não repasse de recursos para os municípios 2019 2020 2020 pandemia em que o governo deixou de repassar dinheiro para os municípios da saúde e aí negociou 10 anos sem inclusive correção monetária se os municípios tivessem exibido os recursos na data correta as condições de atendimento nos municípios não poderiam estar melhor e consequentemente nessa rede toda que é a saúde a situação do estado também não poderia estar melhor atendimento poderia mas como o governo 2 bilhões que o município vai receber daqui a 10 anos 8 anos sem nenhuma correção o que não fez em 2020 vai fazer em 2027 não já morreu quem precisava do sistema de saúde em 2020 vai ter aquilo investido em 2027 já morreu já resolveu em outro sistema então as questões do financiamento da saúde interferem nesse debate então não pode não pode diminuir a discussão de que a gente precisa melhorar ter mais eficiência na gestão porque o governo do estado não investiu na melhoria da gestão e aí vem com o mesmo discurso de 2019 até 2024 na mesma ladainha de que tem que melhorar a gestão então tem que fazer outros mecanismos vocês estão estabelecendo um modelo que ele vai dar todo errado aí depois que der todo errado aí a população fica com as consequências a gente fez questionamentos na comissão de administração pública que permanecem completamente sem nenhuma resposta vocês excluem participação social o conselho estadual de saúde com função constitucional legal está completamente excluído vocês não estão se dedicando Patrícia a resolver os problemas que são apontados no parlamento então não vem dizer que o parlamento vai cumprir a sua função de fiscalização porque quando a gente cumpre a gente não é ouvido os problemas de fiscalização que a gente aponta nós não somos ouvidos a ausência de participação do conselho da saúde não tem representante da saúde da secretaria de estado da saúde nessa nova organização privatista que o governo está propondo ou seja a FEMIG está abrindo mão de estar onde vai decidir a gestão e como é que vai me dizer que isso não é a privatização que vai melhorar vai melhorar sem a FEMIG na própria gestão desse novo sistema que está sendo criado aí a gente não tem resposta sobre isso a gente não tem resposta sobre vocês não colocaram o limite de remuneração da diretoria executiva então a gente vai ter valores de mercado sendo praticados enquanto servidor público está com vencimento básico menor do que salário mínimo porque isso vai ser resolvido depois isso não é resolvido na legislação que está sendo proposta não é? e aí não é constitucional o que vocês estão propondo o artigo 4º do projeto de lei estabelece a atuação desse novo modelo superando o caráter subcomplementar não pode a constituição federal não possibilita que isso aconteça vocês estão colocando na proposição a ré o projeto ele é genérico para tudo ser resolvido depois mas tira aí delega para o estatuto dessa nova organização as denominações competências de diretoria ou seja o que a Assembleia fará é uma coisa genérica a prova aí que depois a gente organiza lá inclusive remuneração da sua própria diretoria que é sem limite não é? e um esquema muito estranho porque tira controle e participação social mas coloca essa entidade diretamente ligada ao gabinete do governador qual é a função disso? que é o governador que vai controlar diretamente não tem participação do próprio sistema estadual de saúde não tem participação do controle social mas vai ser diretamente controlado pelo governador tudo que eu falei é hoje eu falei na audiência do dia 2 e vocês não ouviram nenhuma resposta sobre isso e nenhum aprimoramento do projeto sobre isso o que quer dizer que o governo permanece focado em aprovar esse projeto do jeito que está o que quer dizer que nós vamos precisar mobilizar muito orar e vigiar e vigiar muito todas as comissões tem que ser acompanhadas por todo mundo que está nessa mesa e que defende SUS porque a gente só vai barrar esse projeto com pressão de fora para dentro vocês tem o bloco democracia e luta comprometido com essa pauta mas nós não somos a maioria no parlamento e portanto é a pressão de fora para dentro que vai impedir esse modelo de privatização são essas as minhas considerações ao debate presidente e a gente segue aí fazendo a luta necessária eu falei obrigado deputada Beatriz Serqueira vou passar para as considerações da deputada Bela Gonçalves não Betão a Beatriz esgotou é muito é muito domínio da pauta não assim na verdade era reforçar o meu lamento para a postura do governo do estado que trouxe aqui um discurso desculpa Patrícia mas absolutamente ideológico tudo que vocês fizeram aqui foi a justificação de que os problemas da saúde passam por modelo de gestão desconstruindo o sistema único de saúde que é referência no mundo e na verdade como a Beatriz bem disse o problema é investimento o problema é orçamento o problema é prioridade para que a gente consiga ter maquinário com tecnologia trabalhadores valorizados e hospitais finalizados e não abandonados como o de juiz de fora então assim eu acho que muitas questões foram levantadas nessa audiência pública é a segunda audiência pública e o governo não apresentar detalhamentos nem uma apresentação nem um powerpoint sobre o que se pretende fazer com a gestão dessa SSA se a gente está falando do Alberto Cavalcante ou é um modelo estendido para demais hospitais qual é o papel da FEMIG qual é o papel da SSA porque parece que está confundido o papel dessas duas entidades na gestão qual vai ser o modelo de gestão efetivamente realizado porque quando a gente olha para o projeto de lei a gente vê que o artigo 18 determina que a FEMIG prestará apoio logístico operacional administrativo e material para o funcionamento da SSA bom eu entendo que por esse artigo a SSA está realizando atividade finalística de saúde e o ente público que é a FEMIG prestará apoio é uma inversão completa inclusive da lógica da SSA que é aplicada por exemplo no município de contagem então são essas as questões que eu gostaria de ver respondidas pelo governo do estado e que eu queria lamentar que mais uma vez não foram obrigada Betão obrigada deputada Bela nós vamos abrir agora porque nós temos seis inscritos aqui da plenária vamos dar um tempo de três minutos com uma pequena tolerância pode usar ou aquele microfone que está ali no meio ou se quiser usar lá na tribuna também ok então primeiro ao Renato Barros que é conselheiro conselheiro estadual de saúde sim de saúde depois é a Mariana Lobato já você advogada boa tarde a todas e todos eu estava preparando para abrir a mão da minha fala mas eu fiquei bastante incomodado com a fala da representante aqui da FEMIC na verdade nós estamos aqui numa casa das leis né na casa das leis e nós temos aqui a presença da promotora Joseli o papel da promotoria é defender a constituição o que nós estamos vendo aqui é uma aberração a um desrespeito à constituição brasileira a nossa constituição cidadã no campo da saúde ela tem que ser ela tem que ser defendida e nós estamos vendo aqui a presença dos companheiros da FEMIC que não é somente o Alberto Cavalcante é uma atenção que nós temos a estar atento é defender toda a FEMIC e o papel que ela exerce e nesse sentido eu concordo que nós temos que juntar força e fazer esse enfrentamento defender a constituição aonde ela tem que é uma casa aqui das leis primeira coisa eles falam usam um artigo do artigo o artigo da constituição colocando que vai cumprir um papel o artigo 198 o artigo sétimo da constituição eles ferem gabalmente e colocam uma letra morta o artigo sétimo da constituição ferem frontalmente o artigo 196 da constituição que fala que a saúde e o direito de todos deveriam do estado e colocam em segundo plano quando eles colocam a SSE SSA que vai cumprir esse papel e fazem uma inversão de valores esse ferimento da constituição e é nesse sentido que nós temos que fazer uma intervenção nós pedimos uma retirada desse projeto para que a gente possa defender a constituição e a gente manter os princípios legais que foram colocados o Pedro ele citou aqui 86 quando eles colocaram a participação popular o papel do conselho ele é constitucional e ele é fiscalizador eles colocam o papel do conselho numa posição menor isso nós não podemos aceitar nós temos que fazer essa retirada a OES mesmo tendo o impreciso da implantação em partes em Minas nós não nós não entregamos nós abrimos a nossa representação lá no tribunal de contas nós vamos continuar brigando nem é que a gente tem que ir lá no Supremo nós não podemos aceitar a OES aqui no estado nem a OES está sendo colocada nesse sentido chama a atenção dos companheiros da FMIG a defesa da nossa constituição o apoio da promotoria para que a gente possa fazer valer a constituição nossa o conselho estadual de saúde que nós já estamos lá no tribunal de contas com várias ações e esperamos nos próximos dias a gente ter uma inversão um pronunciamento por parte do tribunal de contas e nós temos que juntar força e fazer esse enfrentamento é isso que eu estava querendo chamar a atenção de vocês que a briga ela está iniciando se a Assembleia não retirar o projeto nem que tenha aqui para a justiça nós não vamos perder essa batalha obrigado Renato passo a palavra para Mariana Lobato advogada dos sindicatos médicos depois a Maria Lúcia Bacelos uma inversão tá então vou falar a Maria Lúcia que é servidora da FMIG do Sítio Saúde primeira coisa eu queria colocar o seguinte Joseli parabéns pela sua lucidez eu admiro a sua capacidade a sua inteligência a sua lucidez e a sua defesa não só na FMIG mas a sua defesa pelo serviço público ok outra coisa eu queria falar é para os trabalhadores da FMIG olha gente a FMIG só presta serviço porque nós estamos lá trabalhando nós durante a pandemia não foi Zema não foi gestão foram a coragem a capacidade dos trabalhadores que com garra com determinação construímos a saúde pública nesse estado segunda coisa eu queria falar para os deputados deputados não tem jeito de a gente criar um projeto de lei para privatizar o governador Zema não eu acho que é uma boa proposta vamos privatizar o senhor governador quem sabe aí a gente vai construir uma saúde pública de qualidade para quem paga inclusive os 300% de aumento que ele deu para ele outra coisa na verdade o trabalhador da FMIG ou a gente vem para essa casa fazer o enfrentamento com os deputados que na verdade não usam o serviço público de saúde nós vamos perder essa guerra porque a questão quem está segurando a FMIG hoje porque tem 40 anos que eu estou na FMIG nesses 40 anos eu escutei muito os trabalhadores da FMIG não fazem nada não é tudo preguiçoso ninguém quer trabalhar então nós precisamos acabar com a FMIG hoje eu estou vendo discurso diferente eu estou vendo discurso é a gestão dizendo para ela mesma que são incompetentes que não tem competência para gerir a FMIG se não tem se essa gestão não tem tem muito trabalhador competente que tem capacidade de gerir o serviço público de qualidade para quem realmente paga os nossos salários agora gente nós também quanto trabalhador nós temos um compromisso é de conversar com a população e mostrar para a população o que este governo está fazendo com a saúde e outra coisa Joseli eu quero fazer uma denúncia em relação ao salário dos trabalhadores hoje ontem nós já tivemos uma outra pancada que é o aumento da previdência da assistência médica então quer dizer nosso trabalho nosso salário vai diminuir e segundo momento é uma denúncia em relação ao recurso destinado a GFs que tem que se destinar até 30% e que essa gestão está destinando 20% e com a nossa sobrecarga sobrecarga de trabalho outra coisa senhores deputados pelo amor de Deus pelo amor de Deus vai lá no João Paulo vão lá ver o que está acontecendo é desesperador ver o número de crianças que estão adoecidas e que não tem condição nenhuma de assistência da forma que foi construído a gestão no hospital neste momento o hospital está entregue as baratas entregue as baratas e essa gestão deste governo que está dizendo não temos competência para gerir os hospitais públicos então vamos embora deixa quem tem competência para gerir esse hospital está desumano e é perverso precisamos da presença dos deputados a Joseli ela vive indo no hospital ela faz o que ela pode mas esse parlamento precisa ter a responsabilidade de estar lá junto com a população e a gente tem que mostrar para a população quem é esse deputado que está junto com o governo Zema querendo desconstruir a saúde pública nesse estado obrigado Maria Lúcia passa a palavra então para Mariana Lobato que é advogada do sindicato dos médicos depois é a Maria Isabel Silvio Boa tarde mais uma vez parabenizo pela iniciativa essa sentada é destaque para a oportunidade de a gente contribuir para a tomada de decisões mais informadas me sinto contemplada pela palavra de muitos mas acho também oportuno contando com a presença de um representante do estado aqui colocar todos os problemas que nós indicamos em relação a essa proposta que até hoje não foram respondidos então estamos aqui falando de um projeto de lei que já passou pela comissão de constituição e justiça a relatoria entendeu pela constitucionalidade dele a relatoria ele vai o deputado Lucas Lasmar pediu vista então estou entendendo que eles precisarão se manifestar para que ele parecer virá o parecer da comissão mas o controle do legislativo diante da omissão do executivo nessa comissão de constituição e justiça pode acontecer então a gente tem uma inconstitucionalidade a partir do momento que eu tenho um instrumento SSA como forma de cooperar com a gestão mas eu não tenho a comprovação de que ele vai trazer melhoria a FEMIG não nos apresentou foram inúmeros os ofícios por parte do sindicato dos médicos pedindo o que que te fez tomar a decisão de descentralizar o que já está descentralizado então como Joseli disse Mara também falou a FEMIG é uma fundação é uma descentralização decidida lá em 77 como o melhor mecanismo para gerir esses serviços que hoje estão na mão dela qual que foi a razão de decidirem por descentralizar e instituir uma SSA não tivemos resposta e onde que está o planejamento a comprovação de que essa transferência vai ser proveitosa também não tivemos então quando a gente fala dessa atuação do legislativo eu acho que é importante o legislativo neste momento da comissão de constituição e justiça pedir essa responsabilidade dessa iniciativa dessa proposta do executivo o controle social aqui e concordo com a Beatriz Serqueira também que eu acho que a força tem que vir a gente tem que pressionar esses parlamentares então a gente distribuiu alguns ofícios aqui acho que chegou na mão de todos que compõem as comissões pelas quais o projeto vai passar e também para os deputados que compõem a comissão de trabalho e aproveitando que a gente só para fechar aproveitando que a gente está na comissão de trabalho eu sou defensora da profissionalização do trabalho e do serviço público e vejo sentido no concurso na avaliação de desempenho e nas carreiras como que vocês encaram a manutenção de um trabalhador que não vai ter esse vínculo e que vai ter um vínculo que segundo a norma ela vai olhar o que se paga no mercado convivendo com os demais então essa é uma pauta dessa comissão de trabalho e previdência que eu acho que a gente precisa olhar obrigado obrigado Mariana vou passar a palavra agora para Maria Isabel Silva que é enfermeira em UBA deve ser da colônia Badamião não é isso? bom dia a todos dessa casa todos acompanhando a mesa e todos os participantes não tenho muito o que falar já foi muito bem colocado o o desabor que as organizações sociais irão trazer para nós trabalhadores para a população de uma forma geral a fala da deputada Beatriz me chamou muita atenção quando ela me colocou que o parlamento todo já é a favor praticamente todos dessa situação horrível ou seja privatizar a saúde é o número maior de mortes eu já tive a oportunidade de trabalhar tanto no serviço público como no serviço privado nós não precisamos de mais hospitais sucateados nós já temos o suficiente sucateados por aí nós temos morte televisão mostrando a todo mundo que a saúde está precária nós não precisamos de aumentar mais a precariedade do que já existe então eu estou aqui hoje representando a Casa Saúde para Damião representando a cidade de Ubar eu fiquei seis horas dentro de uma van para poder dizer que não OS não importa se é OS CB, CC não importa a letra eu estou aqui para dizer FEMIG é lá que eu fiz concurso eu ralei estudei 70 por vaga fiquei sem dormir nós somos competentes o suficiente para gerir o serviço da FEMIG nós não precisamos de OS porque nós fomos selecionados por um concurso público e servidor público trabalha servidor público rala servidor público estuda e nós não queremos mais um cala-boca não porque se colocar o OS vai ser cala-boca nós somos democracia nós somos cidadãos e saúde não pode ser pauta apenas de campanha política saúde não pode ser pauta apenas para ganhar voto saúde tem que ser pauta para a gente colocar em prática e salvar vida da nossa família da nossa sociedade e a nossa vida e viva o SUS porque eu sou usuária do SUS sou trabalhadora do SUS e eu estou aqui e venho aqui quantas vezes precisar saio do plantão com sono durmo na van mas eu vou vir porque a partir de agora se depender de mim se depender de nós eu estou aqui para mobilizar o bar isso eu sei que está sendo divulgado está sendo filmado o bar acorda porque a casa de pai Damião já está sendo privatizada há muito tempo onde aposenta funcionário não coloca ninguém no lugar onde que a pessoa exonerada não coloca ninguém no lugar então o serviço já está sendo sucateado aos poucos porque não tem como de dar uma qualidade onde o funcionário aposentou adoeceu e nós estamos ali dando banho fazendo curativo estão ali com carinho com amor com respeito então eu estou aqui para defender a enfermagem também que está lá na abril do leito e que as pessoas querem empatia mas esquece de quem tem empatia por nós o piso salarial é uma vergonha uma vergonha nacional porque ninguém tem dó de nós mas eu estou aqui também para dizer que não importa não é somente os pacientes nós também estamos sofrendo todos nós vamos ser vítimas desse sistema nós temos que dizer não a essa corrupção porque senão nós não vamos aguentar nós estamos adoecendo e a FEMIG tem uma grande responsabilidade pelo adoecimento dos profissionais de saúde então não O.S. Sim, FEMIG Viva o SUS e viva as trabalhadoras como você chamar agora Magno Silva também da FEMIG João XXIII Bem, companheiros eu ia passar a minha palavra mas eu não vou deixar de colocar para vocês o meu sentimento eu achei que a coisa era bem demonizada o que está acontecendo na FEMIG mas é pior do que isso é escabroso eu sentiria vergonha de falar que eu amo uma pessoa e virar as costas e traí-la porque foi isso que para mim a representante da FEMIG fez eu amo a FEMIG amo tanto que vou entregar ela para a iniciativa privada achando que nós trabalhadores somos burros nós não entendemos tentando nos convencer que contagem tenha o mesmo modelo que a FEMIG está tentando implantar infelizmente nós temos dentro da FEMIG corporativismo nós temos alguns profissionais que trabalham na corporatividade então eles é lógico que vão defender isso porque também tem interesse mas não são todos dentro da FEMIG nós temos profissionais decente que como a nossa companheira falou é bem capaz de pegar temos pessoas que são capazes de pegar os hospitais e gerir e muito bem porque são profissionais antigos que entregam a sua vida ali dentro daquela fundação eu discordo quando fala que o governo tem que pegar sua mala e sair fora e largar para lá ele não tem que largar para fora ele tem que assumir o que ele se comprometeu a fazer e ele comprometeu a dar uma saúde de qualidade para a população e nós não temos que pedir ele para fazer isso não nós temos que exigir o governo ele tem a obrigação de cumprir o papel dele porque nós já estamos cansados dessa desse dessa enrolação de governo um cara que aumenta nós temos várias lutas nós agora funcionários públicos estamos correndo atrás do prejuízo cada dia que passa é uma notícia ruim para nós uma hora é da FEMIG outra hora é IPCENG outra hora é uma lei de responsabilidade fiscal e assim vai entendeu nós não sabemos onde esse governo quer parar com essas atrocidades que ele faz com o servidor público porque no mesmo momento que ele está fazendo com o servidor público ele está fazendo com a população porque a população depende desse serviço eu quero parabenizar a Bela o Carlos e a Bia pelo discurso que fizeram eu acho que foi muito bem colocado também a doutora Joseli meus parabéns pela colocação eu acho que foi muito bem explanado Carlos teve um discurso fundamental eu achei eu acho que nós na NASTENG temos um projeto para a FEMIG que se a FEMIG quiser mesmo melhorar ela procura o Carlos que ele incansavelmente junto com outros técnicos e com funcionários todos da FEMIG fez um projeto para a FEMIG que melhora ela talvez no modo que o nosso colega Pedro colocou a farmacêutica que melhorou até o nível de 95% então dentro da FEMIG nós podemos fazer nós trabalhadores muito obrigado obrigado Magno a última inscrita aqui é Edneia Souza Leite enfermeira do hospital Alberto Calocante bom dia gente meu nome é Edneia sou enfermeira lá no hospital há muito tempo também e eu estou aqui como prova viva que a FEMIG pode se ela quiser pode melhor ainda eu trato na oncologia também que eu estou com leucemia há muitos anos e se eu estou aqui com saúde com tudo trabalhando correndo atrás e dando apoio né é porque a FEMIG pode e se ela quiser pode mais pode mais não precisa de OS nenhuma porque daqui a 50 anos talvez nós não estejamos mais aqui mas os nossos filhos vão estar os nossos netos gente o que nós vamos deixar para eles o que e aí com quem que sofre com isso é a população é aqueles que são os desprovidos de dinheiro né que não é o caso do nosso querido Zema o Zema não precisa de nada disso é por isso que ele só visa lucros vamos privatizar tudo tudo privatizando ele fica tranquilo né que ele ajuda os coleguinha e aí e cadê a população que não tem dinheiro nenhum que sofre trabalha por um salário mínimo o nosso salário que está ó péssimo entra de licença médica fica três meses sem trabalhar para ver fica fica eu não tenho dinheiro nem para comprar os remédios que eu uso eu faço uso de quimioterápico todos os dias todos os dias então gente não vamos deixar por favor deputados por favor se precisa de nós nós estamos aí vamos organizar a população inteira eu me comprometo de estar aqui e se eu passar mal e cair vocês me levam para o hospital que está tudo certo se morrer hoje amanhã vocês continuem lutando por mim porque eu não vou me calar eu não vou me calar para esse Zema a vida dele deve ser ótima ele não tem problema nenhum o salário dele dá para ele comprar todos os medicamentos que ele quiser dá para ele ir para o exterior dá para ele fazer o que ele quiser com a família dele com as pessoas que ele ama agora e os outros que não tem nada a ver com ele que ele não desce uma lágrima porque ele não conhece porque a Bíblia fala o ditado se você não vê se você não conhece você não sente nada então lava as mãos eu deixo para lá não conheço mesmo mas não é bem assim nós temos que lutar hoje e sempre aqueles que querem fazer maldade aqueles desprovido do dinheiro nós temos que lutar por eles assim como teve muitos que lutaram e morreram nós vamos morrer se preciso mas não vamos nos calar não vamos nos calar que viva o SUS obrigado Edineia pessoal nós estamos começando a caminhar para o final da audiência já pergunto inclusive aqui aos convidados que querem fazer o uso da palavra por até cinco minutos no máximo para já irem me avisando aqui de qualquer forma nós a equipe técnica aqui da comissão de trabalho ela está fazendo alguns requerimentos que nós vamos aprovar assim que tivermos o famoso coro que não teve coro aqui hoje vocês já entenderam a situação mas nós vamos aprovar aqui na comissão de trabalho mas queria chamar atenção novamente sobre aquilo que nós falamos no início esse governo é um governo é privatista ele quer privatizar tudo a CEMIG a Copasa escola hospitais parques estaduais tudo que é possível se desresponsabilizar ele vai tentando fazer como a deputada Beatriz Serqueira lembrou aqui tem maioria de folga aqui na assembleia mas nós temos também um bloco que é o bloco democracia e luta que tem vinte deputados exatamente que consegue fazer o embate mas até um determinado limite nós estamos às voltas agora com a votação de um veto sobre o fundo de reivindicação da miséria que nós estamos obstruindo estamos empurrando já era para ter sido votado talvez eles tenham a maioria mas nós estamos fazendo essa discussão aqui dentro da assembleia então é fundamental que os sindicatos representantes das categorias possam mobilizar os trabalhadores as trabalhadoras para esse processo que nós vamos viver que está vindo a toque de caixa e que nós vamos viver nessas próximas semanas talvez não dê não chegue nem ao mês então nós vamos ter que ter muita organização disciplina para poder estar acompanhando esse processo aqui lembrando que está repetindo experiências que já ocorreram em outros estados que não deram certo ou seja nós estamos indo aqui em Minas Gerais para um lugar de onde outros estados já estão voltando chamar atenção para isso esse é o debate que a gente está procurando fazer junto à sociedade eu queria cadê os requerimentos sobre o Miguel nós já temos alguns requerimentos aqui primeiro que seja realizada visita ao hospital Alberto Cavalcante no município de Belo Horizonte para verificar a sua estrutura física e assistência prestada aos pacientes as condições de trabalho dos funcionários que atuam na unidade esses requerimentos que eu vou ler aqui são assinados por todos os deputados e deputadas que participaram aqui dessa audiência podendo ser assinado também por outros depois um outro requerimento que seja encaminhada a presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte e ao secretário de Estado de Saúde em Belo Horizonte pedindo informações sobre qual será o modelo de gestão do novo complexo de saúde a ser construído no bairro Gamileira em Belo Horizonte bem como se há previsão de participação de serviço social autônomo outro que seja encaminhada a governadoria do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providência para que seja retirado de tramitação o projeto de lei número 2.127-2024 que institui o serviço social autônomo de gestão hospitalar de autoria do governador de Estado que seja realizado outro requerimento seja realizado visita ao Hospital Infantil João Paulo II no município de Belo Horizonte para verificar sua estrutura física condições de assistência à saúde aos pacientes e condições de trabalho de seus funcionários tem mais algum aqui? tem mais um ali que depois a gente vai ler quem pediu? Pedro Deonara mais alguém aqui? quer falar? não ok a José espera aí gente a José Lee precisa se retirar que ela já tem outro compromisso você também quer falar? Pedro pega o nome do pessoal então começa com o Pedro fala o Pedro cinco minutos tá Pedro? você também quer falar? ok é só para dizer que o controle social agradece o convite toda vez que nós formos convidados e convocados nós estaremos aqui dizer que o controle social não é feito somente pelo Conselho Estadual de Saúde mas também pela imprensa também pelas casas legislativas que no caso assembleia e no município as câmaras também pelo ministério público pela ouvidoria do SUS e que nenhum atuação de nenhum pode levar prejuízo para a atuação do outro por isso é que nós precisamos de estar juntos nós precisamos de certa forma fazer o controle social também em cima das casas legislativas precisamos de saber o que que essas pessoas que nos representam no legislativo está fazendo tá então agradeço mais uma vez o convite e também lembrando que a coisa no sistema capitalista nesse capitalismo selvagem não acontece de uma hora para outra não mas está sempre acontecendo primeiro eles vieram com o golpe em cima da Dilma em 2016 que todo mundo sabe que foi com o parlamento que foi com o supremo que foi com a imprensa que foi com tudo como disse o Romero Juca logo depois veio a reforma trabalhista que avacalhou com as organizações de trabalhadores praticamente extinguiu os sindicatos mas fortaleceu os sindicatos patronais e logo depois aí vem com com essa desestruturação nossa aí eles vêm com as medidas prejudicando a população então é isso muito obrigado a todos foi muito proveitoso obrigado Pedro vou passar a palavra aqui para o Bruno Pedralva vereador gente excelente os encaminhamentos sintetizados eu só vou me despedir rapidinho porque eu estou indo agora numa reunião com os motoristas do SAMU eu não queria deixar de dizer para vocês que é um exemplo concreto Bia do que a terceirização faz com o sistema de saúde e com os trabalhadores 140 condutores de ambulância super experientes vão ser mandados embora do SAMU de Belo Horizonte dia 26 porque uma nova empresa assumiu o contrato quem quiser continuar Bia redução de mil e trezentos reais no salário eles recebiam um líquido bruto cerca de três e quinhentos agora a proposta da empresa é pagar mil e setecentos mil e oitocentos reais para cada um são pessoas que inclusive tem essa experiência de socorro você sabe que dirigir uma ambulância do SAMU não é simples e é consequência da terceirização que a gente não quer essa realidade imagina a FEMIG vivendo isso concretamente sem dúvida nenhuma o povo de Belo Horizonte vai ser prejudicado e eu acho que só além disso eu queria fazer a proposta Betão talvez da construção se for possível vocês que entendem melhor aqui internamente dentro da FEMIG mas de uma frente parlamentar é popular em defesa do SUS e da FEMIG aqui na Assembleia porque a Bia deixou o recado para todo mundo se a gente não mobilizar de manhã de tarde e de noite aqui na Assembleia vai passar esse PL então frente parlamentar e popular para a gente ajudar os nossos deputados e deputadas a barrar esse projeto obrigado gente parabéns pela luta obrigado Bruno Pedralva boa reunião Patrícia Albergaria é isso mesmo vice-presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais obrigado é só para dar um retorno aqui para o sindicato e também para os deputados que os requerimentos a gente já recebeu desde o dia 2 a gente está em tratativas junto a SES para retorno para vocês assim que possível então é só para dar esse feedback que a gente está anotando todos os requerimentos para a gente poder ser cada vez mais transparente que é isso que a FEMIG preza por transparência está bom? Obrigada obrigado Patrícia Deonara de Almeida Sim Saúde eu queria sugerir estender os requerimentos de visita fazer visita também ao Hospital Cristiano Machado em Sabará que está em condição de abrir o bloco cirúrgico e não abre por determinação da FEMIG para precarizar e para ver as condições de trabalho dos trabalhadores de lá e queria também que você estendesse a visita à maternidade Odete Valadares que eles fizeram o desserviço de destelhar o hospital nessa época de chuva e teve inclusive um processo de imundação do CTI neonatal então eu acho que são exemplos do processo de precarização que o governo tem feito sobre os hospitais públicos para justificar a privatização e queria também apelar para a Patrícia que é servidora da FEMIG para ter o bom senso de propor a retirada desse projeto da Assembleia porque os trabalhadores são competentes se ela quiser a gente manda uma lista de trabalhadores que podem contribuir na gestão para fazer a melhoria dos hospitais da FEMIG Obrigado Dona Ara qual é o primeiro hospital que você falou Cristiano Machado tem que estender a visita ao Cristiano Machado e o outro que ela falou que agora faltou da maternidade Cristiano Túlio Pessoal então concluindo aqui queria agradecer a todo mundo da audiência em especial meus colegas trabalhadores da saúde muito bom ver a qualidade nas argumentações de quem está ali no dia a dia assistindo o paciente porque é com essa qualidade que a gente acolhe os pacientes ali algumas questões que eu queria pontuar aqui no final assisti uma palestra no fórum da Federação Médica Brasileira que reúne os sindicatos médicos do doutor Nominando Diniz ele é médico e presidente foi deputado federal na Paraíba e é presidente do TCE Tribunal de Contas do Estado da Paraíba uma palestra maravilhosa em que ele disseca a questão das OS e como que ele bloqueou isso lá na Paraíba junto à Assembleia Legislativa de lá mostrando falcatruas rastreando dinheiro dinheiro de OS de refeição hospitalar na Paraíba e no Pará nas milícias do Rio de Janeiro que tem uma fábrica de CNPJ para ganhar essas licitações ele disponibilizou a palestra o Tribunal de Justiça da Paraíba desenvolveu softwares que são de uso livre do serviço público para fazer o mapeamento desses CPFs desses CNPJs médicos que nem sabiam e o CPF deles porque ele entrou para trabalhar no hospital dar um plantão e aí o CPF dele entrou como sócio de empresas e aí essas empresas chegando em todos os estados eles têm esses softwares para disponibilizar para a Assembleia para outros TCEs então maravilhoso esse trabalho que eles fazem lá não é um trabalho ideológico ele é do PMDB mas não é ideológico é um trabalho técnico e fiscalizador que o TCE tem que fazer e aí a gente entra na lei de responsabilidade fiscal esses mecanismos de flexibilização que muitas vezes o governo fala são para barrar essa LRF que não entra como gasto com servidor entra como gasto com contratos fornecedores e aí quando dá calote vai para a justiça comum vai para a fila dos fornecedores não vai para a justiça trabalhista e aí a gente eu queria alertar do concurso público por muita pressão popular dos sindicatos e da justiça da doutora Joseli a FEMIG fez um grande concurso público que não aconteceu não acontecia há muito tempo esse concurso está para ser homologado agora em maio precisa de pressão popular pressão da assembleia são mais de 500 médicos mais de 2 mil servidores de todas as categorias e esse concurso está aqui assim para arrumarem algum problema o Zema enrolar e não homologar e aí vem eleição esse concurso vai pôr mais de 2 mil servidores nas fileiras da FEMIG que isso atrasa pelo menos prejudica a terceirização porque é servidor de carreira que vai ter que resistir a baixos salários a assédio muitas vezes mas que está ali incomodando porque ele tem autonomia para falar contra desmandos da gestão que um carteira assinada um contrato precário não tem ele não faz crítica ele não aponta problemas em relação à assistência do paciente porque ele vai ser mandado embora ele puxa saco do patrão e nós servidores públicos não fazemos isso eu sou servidor lá e hoje atendo um ambulatório para crianças de diversidade sexual crianças e adolescentes transgênero nós sofremos perseguição do deputado Nicolas muitas vezes dentro da gestão da FEMIG sofremos perseguição porque ideologicamente lá tem gente que é contra a existência desta condição de saúde desta condição humana fala não existe isso porque a bíblia fala que não existe isso não existe criança trans não existe adolescente trans não podemos assisti-los tem esse discurso até dentro da FEMIG e aí nós acolhemos equipe multidisciplinar psicólogo assistente social médico de adolescente psiquiatra eu sou o endócrino do grupo é o segundo maior ambulatório do país neste sentido o ambulatório da USP a Universidade de São Paulo está sofrendo uma CPI da ultradireita lá da USP e aí aqui nós já temos também deputados da ultradireita querendo conhecer o ambulatório tudo bem nós podemos vir aqui apresentar apresentar os pacientes o CFM participa mas essa assistência não vai parar ou é o SSSA vai querer manter esse serviço ele dá lucro ele é na verdade uma arma ideológica para o governo fazer propaganda contrária ou grupos de ultradireita fazerem então é por essa autonomia que nós defendemos a participação social o servidor de carreira os vínculos não precarizados que podem ser feitos sim a gente quer agilidade na gestão também e pela lei com responsabilidade fiscal com direitos com respeito aos direitos do servidor dá para fazer desde que tenha diálogo tem gente lá que sabe fazer e dentro do Estado nós temos esses servidores obrigado obrigado Cristiano Carlinhos depois a Neuza gente é o seguinte no início eu tinha falado que havia dois pontos que poderiam estar levando o do porquê da FEMIG querer entregar a gestão para o SSSA um deles eu tinha colocado a questão da competência ou não da pessoa que está administrando mas o que me preocupou foi os argumentos que a FEMIG apresentou aqui agora quer dizer esses argumentos eles já tinham apresentado na outra mas a fala da Patrícia agora da vice-presidente me preocupou porque ela reafirmou frisou determinados pontos que agora me preocupam porque antes eu até elogiei a Renata falei que não acreditava que a Renata pela competência pelo conhecimento que ela tem de administração que ela defendesse esse tipo de proposta pensando que a FEMIG é incompetente para estar administrando os hospitais mas vejam só o que foi destacado aqui pela Patrícia ela falou que um dos objetivos que precisa buscar a humanização do serviço que nós prestamos olha gente a FEMIG existe há 50 anos 50 anos ela está querendo dizer que o nosso trabalho nesse período não teve um trabalho humanizado para com a população e todos os elogios e todos os títulos que nós já recebemos a nível nacional e internacional pelo serviço que prestamos vai ver lá Patrícia qual é a referência que o João XXIII tem a nível nacional a nível internacional enquanto prestação de serviço vai ver os títulos que a maternidade Odete Valadares tem enquanto prestação de serviço nesses anos todos olha dizer que precisa entregar uma firma terceirizada ou não que não seja terceirizada privatizada ou não para ter humanização na prestação de serviço ou é desconhecimento do que fazemos e pode ser porque muitos dos gestores atuais da FEMIG não trabalham na FEMIG não estão lá na linha trabalhando e por isso não conhecem o que fazemos ou é má fé olha tudo bem querer criticar a gestão da FEMIG atual e falar vamos entregar a SSA porque o governador quer ter um instrumento para indicar quem ele quiser para usar o dinheiro público sem licitação e sem fiscalização tudo bem nós já compreendemos que é esse o propósito do governador Zema como o Marcelino falou ele sempre declarou isso desde quando ele entrou agora querer justificar em cima do que nós fazemos se não é porque não conhece o que fazemos esses 50 anos é má fé dizer que precisa buscar uma firma para que a gente passe a prestar um serviço com efetização com mais qualidade foi a fala dela olha Patrícia onde que você estava na época da Covid porque durante a Covid nós provamos para a sociedade nós provamos para o governo e para o país que a FEMIG foi capaz de prestar um grande serviço com toda a precariedade com falta do recurso com falta dos insumos porque não existiam e no final nós tivemos o elogio e o reconhecimento da sociedade dos governos de todas as pessoas sérias neste país que consideram a saúde pública pelo que fizemos pelo serviço que nós prestamos com todas as dificuldades olha então pelo menos fale que vocês não querem administrar porque acham que é mais fácil mais barato não que vai sair mais caro mais fácil entregar para outros fazerem que vai possibilitar comprar coisas sem licitação contratar com o salário que vocês quiserem ou seja até desviar dinheiro mas não falem que é porque nós trabalhadores da FEMIG não temos competência não temos capacidade e não temos humanização na forma de prestar um serviço e diante disso voltamos trabalhadores voltamos a reafirmar e é isso que nós vamos fazer vamos reafirmar para este governo e para as pessoas mesmo que não sejam governo porque quero lembrá-los que cargos comissionados não é governo né de passagem mas vamos lembrá-los que nós vamos continuar sim defendendo um serviço público de qualidade de competência e vamos defender aqueles servidores de carreira sérios que de fato tem competência e muitos de vocês tem que estão lá na gestão e que estão dispostos a usar essa competência para continuarmos a prestar um serviço público à população ao invés de entregar porque o que a Femig e o que ela falou foi isso quero entregar para outro fazer aquilo que eu não estou conseguindo fazer do que entregar para a iniciativa privada sim porque os que vão administrar a iniciativa privada com indicação única de governador com fiscalização única do governador não queremos nós queremos um serviço como sempre foi esses 50 anos passa governo passa governador e nós continuamos com o serviço com qualidade e com boa prestação de serviço Obrigado Carlinho Neuza Freitas Antes de iniciar minha fala Betão eu só gostaria aqui de cumprimentar a vice-presidente da Femig a Patrícia e dizer Patrícia que é um prazer estar conhecendo você por quê? Porque você disse aí que você é lotada no hospital Júlia Kubitschek Eu sou lotada no Júlia Kubitschek há quase 20 anos antes eu era do João 23 mas eu não tive o prazer ainda de conhecer você dentro do Júlia então eu estou aqui agora dizendo que é um prazer inclusive de saber que você é lotada no Júlia Kubitschek porque realmente eu não a conhecia mas é importante né gente a gente aprende todos os dias mas antes de mais nada eu só gostaria de perguntar a todos vocês aqui vocês conhecem o que é mensagem subliminar? já ouviram falar? mensagem subliminar é quando você usa uma linguagem tipo e quer dizer outra ontem Betão Beatriz Bela e demais saiu uma matéria da coluna do Tito do Luiz Tito Betão onde está colocado o seguinte o governo de Minas Gerais ele está ele vai treinar empreendedores tipo banco imobiliário você já ouviu falar? então por aí você já vê com que tipo de governo estamos lidando é só você ler a coluna do Tito que você vai ver que tipo de proposta está sendo colocada ao mesmo tempo eu fico muito preocupada porque a gente luta tanto nós estudamos tanto nós somos até pobres mas nós somos limpinhos e quando nós estamos aqui falando que é privatização ele falou que isso aqui não é privatização a SSA não é privatização então eu gostaria de saber o que é esse negócio aí porque a gente está lutando tanto para dizer que agora que não é privatização então eu não gosto quando menospreza a inteligência da gente sabe servidor público que nós se nenhum governo nos valoriza nem gestão nós nos valorizamos deixa eu falar uma coisa para vocês eu sou técnica de enfermagem eu não tenho um curso superior não mas vou dizer para vocês eu sou fodaça demais sabe por quê? primeiro porque eu entendo que eu tenho que defender a vida eu trabalho em defesa da vida tenho 41 anos de profissão e num momento como esse onde nós durante a pandemia viu Carlos os dados até hoje no Conselho Nacional de Enfermagem Conselho Federal foram mais de 3 mil vidas perdidas não é o país que respeita a fundação hospitalar do estado não é o mundo que nós temos dados o João 23 não é reconhecido não é no Brasil não Carlos ele é referência reconhecido internacionalmente o Júlia uma referência de pneumologia o João Paulo II referência em doenças infectocontagiosas infantis que eu tive o prazer de trabalhar no CTI lá e tantas outras unidades que estão indo ladeira abaixo alguém aí falou sobre a proposta de unir Odete Valadares Eduardo de Menezes tudo isso juntar tudo fazer um bolão um bolão né e jogar no terreno do Galva Veloso que os equivocados falaram que era o que um hospício né um hospício esqueceram manicômio desculpa esqueceram o que significa uma equipe multiprofissional porque quem conheceu o trabalho do Galva Ortopédico sabe o que era Galva Ortopédico e o Galva Veloso as pessoas tem que saber do que está falando as pessoas tem que ter propriedade para falar da saúde eu fico muito preocupada quando você vê as pessoas falando e delirando viu Bela viu Betão Beatriz porque saúde você tem que aprofundar se isso aqui não é privatização o que é modelo Célio de Castro para quem lutou durante anos com a construção do Hospital do Barreiro como eu que sou moradora do Barreiro e tantos anos de luta não é esse modelo aqui não aos equivocados estão colocando lá é modelo PPP é diferente oncologia segundo a promotora falou aqui hoje nós temos as referências ao Hospital Alberto Cavalcante ele é referência nacional quiçá internacional mas ao mesmo tempo procurem saber porque é que os pacientes do Hospital Alberto Cavalcante estavam sendo transferidos lá para a Fundação Mário Pena quem estava na gestão lá na época Betão procurem saber porque é preocupação agora com a oncologia procura saber quem está lá no Baleia hoje quem acabou de entrar no Hospital da Baleia porque por favor não menospreze nossa inteligência só para concluir Betão eu gostaria você já fez os requerimentos mas eu vou estar passando aqui para vocês que eu considero muito grave Carlos eu não tive oportunidade de passar para você ainda mas é muito grave o que está acontecendo Betão nós tivemos aí uma condenação da rede FEMIG por assédio moral a todos que não tinham conhecimento ainda essa foi tem uma decisão judicial e o que ocorre eu me deparei com uma publicação do controlador geral do estado onde ele desqualifica a sentença judicial por isso que eu estou falando em subliminar e coloca tipo uma resolução que ele vai ser publicado que vai publicar o que eu estou dizendo aqui Betão que eu pedi para fazer um ofício para encaminhar que eu acho que tem que pedir a suspensão imediata porque o controlador geral do estado ele não sobrepõe a lei ninguém sobrepõe a lei nem o governador do estado para que o gabinete até o próprio bloco assuma e procure apurar para ver onde nós podemos somar forças para pedir a suspensão dessa publicação e que aqueles condenados os gestores condenados por assédio moral diante desse desse processo que sejam enquadrados para quem não sabe a lei 116 de 2011 que é a lei de assédio moral que nós conquistamos com muita luta não foi favor de nenhum governo e só para encerrar mesmo colocar aqui para todos que inclusive a questão das organizações sociais além da ação que foi impetrada no tribunal de contas também foi impetrada uma uma ação de ação direta de inconstitucionalidade que eu acho extremamente importante por isso que nós falamos da questão de hoje está aí com a carta na manga que é a segunda carta meu muito obrigado companheirada e você que disse colega que o governo não vai nos intimidar ele não vai não ele não vai sabe por quê porque ele vai passar e nós vamos continuar porque nós somos muito mais que obrigado Nilson Mara Priscila na verdade eu queria complementar já que vocês falaram da visita técnica eu queria pedir que fosse incluído nisso o hospital João XXIII e a maternidade Odete Valadares sobre a questão da terceirização do serviço de farmácia na maternidade Odete Valadares eles fizeram a terceirização não deu certo teve vários descumprimentos a empresa contratada foi retirada e teve que colocar outra empresa causando vários prejuízos assistenciais o João XXIII está dentro desse desse parâmetro todo dia aparece uma visita inesperada de uma empresa para terceirização tanto da farmácia quanto do serviço de homo xerifado com termos de referência sendo construído totalmente equivocado por pessoas que desconhecem do serviço de saúde não é desconhecer da assistência é desconhecer de gestão de saúde então o negócio fica cada vez mais sério porque eles instituem terceirizações não é só SSA eles estão terceirizando serviços outra coisa complementando a fala da Neuza sobre a Patrícia realmente é um prazer eu a conheci como candidata a deputada estadual eu a conheci na TV eu trabalhei no Júlio há oito anos inclusive foi eu que fiz todo o processo para a instalação do complexo de cirurgia oncológica do Júlia Kubitschek todas as documentações e todo o processo foi eu e foi eu que inclusive fiz o curso para a instituição desse complexo a Patrícia estava na lista eu a conhecia pelo nome mas eu nunca encontrei no Júlia Kubitschek trabalhei oito anos e nunca encontrei então é um grande prazer também saber que ela trabalha que é servidora fiz também o cadastro de estabelecimento de saúde o que Nézio era responsável ela aparecia para mim por diversas vezes com irregularidades documentais e eu não a consegui encontrar engraçado que na primeira reforma administrativa da FEMIG logo que o Zema entrou o cargo de vice-presidente da FEMIG seria extintor e aí misteriosamente depois de uma perda de uma campanha eleitoral o cargo foi mantido e a profissional foi colocada como vice-presidente da instituição então assim existem várias coisas que a gente tem que colocar eu quero colocar mais Betão eu sou extremamente perseguida e assediada moralmente porque eu sou contrária a todos esses processos porque eu luto pelo SUS eu sou da saúde amo saúde sou da gestão não sou da assistência e é difícil você conhecer quem conheça de gestão de saúde ser da assistência não significa conhecer e gerir ser administrador somente sem conhecer de saúde não significa conhecer e gerir então é o que está acontecendo gravemente na FEMIG pessoas colocadas que não tem o mínimo conhecimento do que é o sistema único de saúde essas pessoas tem que começar lá na constituição ler a constituição depois ler toda a formação do sistema único de saúde para depois ela tentar conseguir fazer uma gestão porque é o que está acontecendo com a FEMIG hoje aí eu queria te pedir encarecidamente uma visita ao João eu faço questão de participar se eu estiver lá para que isso seja outra coisa eu queria dizer para o Cristiano a Ibser é uma empresa pública ela é constituída por concurso público sim ela não é a mesma formação da SSA apesar de ela ter direitos privados ela não tem a mesma formação então assim a gente não pode confundir as coisas porque senão fica parecendo para a sociedade para a população para os servidores que é legal não é legal não é a mesma coisa não é a mesma responsabilidade só corrigindo Mário eu não falei que é a SSA falei que ela é uma empresa pública de direito privado não sei se é mas ela não tem a mesma formação foi só um exemplo terminou obrigado obrigado Mara Pedro pediu um minuto e a Patrícia dois minutos que ela foi citada aqui só é só é só lembrando que o Conselho Nacional de Saúde convocou aí a quinta a quarta conferência de gestão do trabalho e educação em saúde então é um momento para que trabalhadores da saúde dialoguem com a comunidade e que coloque todas essas problemáticas todas as situações inclusive que elabore que a gente tenta fazer em um plano de cargos e salários e também foi convocada a quinta conferência nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora nós precisamos que a comunidade participe que todos os trabalhadores aqui em geral não é só a saúde mas que todos os trabalhadores participem obrigado Obrigado Patrícia por favor Bom é só esclarecer aqui porque eu fui citada vamos lá senhor Carlos eu só peço que não coloque palavras na minha boca que eu não falei eu peço que seja correto porque eu disse que a FEMIG é referência nacional no cuidado inclusive humanizado então eu não falei nada disso que o senhor acabou de falar aqui então eu peço respeito e não manipule a minha fala senhora Neuza eu estou na FEMIG desde 2004 e fui responsável pela equipe que implantou não sei se a senhora estava lá ainda o semi-intensivo do Júlia dando plantão à noite finais de semana inclusive na pandemia eu dei plantão no CTI eu estava na linha de frente fiz consultas no Alberto Cavalcante fiz interconsultas na enfermaria é porque pode ser que meu cabelo é anelado vocês não estão me reconhecendo aí eu fiz escova então pode ser porque eu vi a senhora lá algumas vezes mas às vezes é porque o tempo gasto com outras questões não deu tempo de ficar na assistência mas eu sou da assistência eu sou do CTI eu sou do ambulatório do Alberto Cavalcante eu sou das interconsultas de pacientes na enfermaria dando todo o cuidado humanizado que é isso que a FEMIG dá então eu só peço respeito e consideração só isso obrigado obrigado Patrícia 30 segundos o Marcelino 30 segundos acabou gente é o seguinte eu queria só fazer um alerta aproveitando o gancho da doutora da deputada Beatriz porque ela faz um alerta aqui para todos os trabalhadores da FEMIG então atenção os senhores trabalhadores da FEMIG esse é o nosso dever de casa vamos marcar presença aqui vamos fazer escalas e permanecer aqui para que a gente não seja atropelado tá certo então força vamos à luta obrigado Betão Betão eu solicito a réplica porque eu fui citada por gentileza gente um minuto se a gente ficar agora na réplica e na tréplica nós não vamos sair daqui mas eu fui citada por favor vou te dar 30 segundos ok não preciso nem de 30 segundos é só dizer para vice-presidente que a questão de cabelo não é problema não eu tenho o cabelo encaracoladinho também com muita honra não tem motivo nenhum para alisá-lo a questão da inauguração do semi-intensivo do Júlia Kubitschek inclusive era um suporte da unidade de emergência lá do Júlia que funcionava na ala F então eu conheço todo o Júlia Kubitschek assim como eu conheço todas as unidades da FEMIC a senhora como oncologista em momento nenhum desconsidera desrespeito agora cumprir cargo horário é direito e dever de todos os servidores públicos independente que sei quem quer que seja ou que seja a categoria que seja todo mundo tem que cumprir cargo horário obrigado 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 Nilza a deputada Beatriz Serqueira também quer fazer uma rápida consideração e a consideração é a seguinte gente todo mundo tem celular se a gente pegar o celular da gente com internet a gente vai aqui vamos fazer juntos vai aqui atividade parlamentar aí dentro dos pontinhos tem projeto de lei aí a gente clica no projeto de lei aí tem aqui eu quero qual tipo de projeto de lei que eu quero eu quero um projeto de lei e eu quero se eu colocar só o número eu vou achar que é o projeto de lei 2000 me ajuda Betão qual é o número 2127 barra 2024 aí eu ponho o número aqui e ponho o ano Betão falou que é 2024 24 nossa eu pus 25 aí eu ponho aqui pesquisar aí vai pesquisar no site da assembleia isso obrigado a primeira informação eu não disse site da assembleia portal aí apareceu aqui projeto de lei 2127 2024 olha primeiro nós precisamos melhorar essa participação porque aqui tem duas pessoas que opinaram a favor e 22 contra nós somos mais do que 22 pessoas contra esse projeto então a primeira coisa que a gente precisa fazer é opinar sobre o projeto isso não faz diferença faz sim faz muita diferença depois você vai ai pagou pera calma depois você vai aqui está vendo que tem a partezinha seguir quando você segue o projeto você é avisado de toda a tramitação não é isso pessoal então quando a gente segue o projeto cada pessoa vai acompanhar vai receber as informações sobre o projeto de lei e depois opine aí você vai opinar porque aqui fica muito um debate o Rodrigo que é contra deixou a opinião dele a Virgínia que é contra deixou a opinião dela o Euler Augusto deixou a opinião dele a Jennifer também deixou a opinião mas a gente tem poucas opiniões quantas opiniões nós temos aqui deixa eu tentar achar o número de opiniões eu não achei o número não mas a gente tem pouca porque tem 22 pessoas que manifestaram esse exercício ele é importante porque mostra é uma forma inclusive que aqui quando os projetos tem muita opinião eles estão evidenciados para mais participação de opinião e para a gente acompanhar porque olha só entre as falas e o conteúdo do projeto às vezes as falas são fora do conteúdo do projeto as falas eu quero dizer do governo aí a gente clica no conteúdo do projeto estou acabando Betão aí quando a gente clica no conteúdo do projeto a gente vai ter as informações gerais sobre o projeto que é o conteúdo dele quais comissões ele vai etc o resumo dele qual é o texto e tudo o que aconteceu nele o que eu listei aqui falei com as datas de tudo está tudo aqui desde o momento que ele foi recebido no plenário da Assembleia que foi lá no dia 12 de março até a retirada de pauta dele na comissão de Constituição e Justiça essa audiência está aqui então é uma forma do controle da sociedade da gente acompanhando o projeto de lei e manifestando opinião aí aqui sempre fica uma barrinha que você pode aqui ó se eu clicar na barrinha eu posso compartilhar pelo WhatsApp Telegram Facebook Twitter ou pelo e-mail então olha só a gente ainda pode divulgar o link colocando para as pessoas entrarem aqui ó tem sete comentários obrigada Sandra tem 23 votos contrários agora alguém já votou enquanto a gente estava conversando aqui né sete comentários contrários coloca sua opinião sobre esse projeto compartilha o link que pode ser compartilhado aqui ó para que as pessoas entrem acompanhem sigam e aí a gente também porque a informação é importante ter acesso à informação e acompanhar a tramitação são formas necessárias do controle popular do processo legislativo quero agradecer a sua gentileza Betão eu só queria fazer essa consideração obrigada ok Bia dentro das questões foram colocadas aqui por último só mais quatro requerimentos aqui um que seja encaminhado ao secretário de estado de saúde em Belo Horizonte e à presidente da fundação hospitalar do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedindo informações sobre quais serão as atribuições do serviço social autônomo de gestão hospitalar na prestação de serviço público de saúde no estado bem como o caso a SSA de OSP assuma a gestão das unidades hospitalares da FEMIG quais seriam os fundamentos jurídicos para dirimir eventuais conflitos de gestão caso haja justa posição de atribuições com as da FEMIG que seja realizada visita ao hospital Cristiano Machado no município de Sabará para verificar sua estrutura física bem como as condições de assistência aos pacientes e as condições de trabalho dos funcionários da unidade que seja realizada visita à maternidade Odete Valadares do município de Belo Horizonte para verificar sua estrutura física bem como as condições de assistência aos pacientes e as condições de trabalho dos funcionários da unidade que seja realizada visita ao hospital João XXIII do município de Belo Horizonte para verificar sua estrutura física incluindo a farmácia bem como as condições de assistência aos pacientes e as condições de trabalho dos funcionários da unidade muito bem Bela, até isso já falou cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavaratura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.